Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 25 de 8 de 2021, dando sequência ao nosso evento. Agora eu vou chamar a nossa estudante Laura para apresentar o nosso próximo palestrante. Tenha um bom evento. Boa tarde a todos. Oi, tudo bem? Eu sou a primeira moderadora hoje. Meu nome é Laura Beatriz, eu sou graduando em fisioterapia na Universidade Federal de Jatai. Estou no oitavo período. Sou membro do grupo de estudos e pesquisa morfofuncional na saúde e doença, que é o Gpensad. Sou membro da Liga Acadêmica de Estudos e Desenvolvimentos em Fisioterapia. E o nosso primeiro palestrante de hoje é o doutor Anderson Jeremias Macedo. Ele, desde 2005, é graduado em educação física pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, a Unify. Ele tem mestrado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos, tem doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos e ele é pós-doutorando pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E agora nós vamos ouvir a palestra intitulada Exercício Resistido e Hipertrofia Muscular. Professor, a palavra é sua. Obrigado aí mais uma vez, então, aí pelo convite da comissão organizadora. Laura, obrigado aí também pela apresentação e tudo mais. E vamos aí juntos falar um pouquinho sobre exercício resistido e hipertrofia muscular. Então, olha só, eu sempre começo contando a história de como o tema de uma pesquisa ou determinado tema que eu gosto muito entrou na minha vida. O exercício resistido e hipertrofia muscular, ele entrou na minha vida profissional. Quando eu me formei lá em meados de 2005, 2006, no interior de São Paulo, eu acabei mudando para São Paulo. E na capital lá, Paulista, eu fui trabalhar numa rede de academias, onde o público dessa rede de academias, os nossos clientes, procuravam a academia principalmente para o ganho de massa muscular através da musculação. Ou seja, os nossos clientes procuravam fazer o exercício resistido para o processo de hipertrofia muscular. Aí foi onde eu comecei o que? A me... gostar do assunto e pesquisar mais sobre o assunto. E conforme foi passando os anos, eu entrei no mestrado e no mestrado eu consegui pesquisar hipertrofia muscular, exercícios resistido e sinalizadores moleculares de atrofia e hipertrofia muscular. Então, primeiramente, nós temos que definir o que é hipertrofia muscular. Por quê? Porque muitos profissionais de educação física e muitos estudantes de educação física ainda apresenta alguma, como eu posso dizer, ainda não sabe ao certo o que é hipertrofia muscular. Normalmente, ele confunde hipertrofia muscular com hiperplasia muscular. Então, vamos definir o que é hipertrofia muscular e o que é hiperplasia muscular. Inicialmente, nós temos aqui quatro células que poderiam ser quatro células musculares que, após a intervenção do treino, passaram pelo processo de hipertrofia. Como nós podemos observar, essas quatro células, elas aumentaram a sua área, aumentaram o seu tamanho. Então, hipertrofia muscular é o aumento do tamanho da célula muscular, o aumento do tamanho da fibra muscular. Já a hiperplasia, vamos observar aqui. Aqui eu tenho quatro células musculares e elas sofreram o processo de hiperplasia, ou seja, aumentou o número de células. Aqui eram quatro células musculares e aqui são seis células musculares. A literatura tem trazido que o treinamento resistido, ele pode induzir ao processo de hipertrofia muscular e também de hiperplasia muscular. Entretanto, esse processo aqui de hiperplasia das fibras musculares ainda é muito questionado na literatura. De tudo que eu estudei sobre o tema até hoje, eu acredito somente no processo de hipertrofia muscular. Por quê? Porque a literatura que mostra a hiperplasia ainda não é uma literatura que bateu o martelo, fala, olha, realmente existe o processo de hiperplasia muscular. Mas o processo de hipertrofia muscular sim acontece, que é o aumento do tamanho daquela minha célula muscular. E só para vocês entenderem de maneira mais simples, imagina que aqui eu tenho um indivíduo sedentário que passou por uma intervenção do treinamento resistido. O que nós podemos observar? Que os músculos desse indivíduo, ele aumentou a sua área de secção transversal. Todos os grupamentos musculares aumentaram a sua área de secção transversal em função do treinamento resistido. E por que que isso ocorreu? Quando nós olhamos aqui essa imagem histológica de um músculo com corte transversal, onde nós podemos observar as fibras musculares aqui, que compõem esse músculo, nós observamos que a fibra muscular tem uma determinada área. Quando passa-se pelo programa de treinamento resistido, essa fibra muscular hipertrofia, ela aumenta o aumento de fibras musculares, o aumento da área de secção transversal da fibra muscular, ok? E irá promover o músculo, é um conjunto de fibras musculares. Entendido isso, a primeira questão que nós temos que perguntar é quais são as técnicas científicas utilizadas para avaliar a hipertrofia muscular? E por que que é importante vocês observarem e entenderem o que as técnicas científicas dos papers relacionados à hipertrofia muscular? Por que? Quando o paper, ele avalia a hipertrofia muscular, é importante eu entender a técnica, ok? Que está sendo utilizada na metodologia, juntamente o que aquela técnica vai mostrar. É o aumento de espessura muscular? É o aumento da área de secção transversal do músculo? Ou é o aumento da área de secção transversal da fibra muscular? Então, se nós observarmos, aqui eu tenho uma técnica de ressonância magnética. Ressonância magnética, o que é? É uma imagem transversal do músculo? Bom, após a intervenção do treinamento resistido, o que acontece? Nós observamos que ocorre o que? O aumento da área de secção transversal desse músculo. Então, a ressonância magnética, ela vai fazer o que? Ela vai promover, ela vai avaliar, através de imagens, o aumento da secção transversal de um músculo. Já a ultrassonografia, se a gente observar aqui na imagem, aqui nós temos, por exemplo, o bíceps brachial. Quando nós utilizamos a técnica de ultrassonografia, nós estamos avaliando o que? A espessura, a espessura de um determinado músculo, tá? A espessura de um determinado músculo. Então, quando vocês observaram um paper que utilizou a técnica de ressonância magnética, foi para avaliar a área de secção transversal daquele músculo, de um músculo. E a ultrassonografia, para verificar a espessura. Sempre que vocês observarem um paper, lá nos gráficos tem aumento da espessura ou diâmetro muscular. Eles utilizaram a ultrassonografia. Nós também temos a técnica de histologia, onde nós temos a muscular. E também temos a tomografia computadorizada, que não é tão mais utilizada nos dias atuais. E também temos o dexa. O dexa, ele vai avaliar o que? A massa magra de determinadas regiões do corpo. Nós sabemos que o aumento da massa magra corresponde também ao aumento da massa muscular. E com o dexa, eu consigo avaliar exatamente o quê? Os membros do meu corpo. Então, é interessante saber que, quando eu observo as técnicas, essas técnicas irão avaliar a hipertrofia muscular. Tudo bem. Mas, quando eu olho lá os gráficos, se eu olhar, por exemplo, um gráfico que aumentou a área de secção transversal da fibra muscular, eu sei que a técnica empregada para avaliar a hipertrofia muscular foi a histologia. Se eu olhar ali um gráfico onde mostrou o aumento da massa magra de uma determinada região corporal, ou, por exemplo, aumento da massa magra total do indivíduo, eu sei que foi utilizada a técnica do dexa. Se eu olhar um gráfico onde teve o aumento da área de secção transversal de um determinado músculo, eu sei que utilizou o quê? A ressonância magnética. Se eu observo aquele gráfico que mostrou o aumento da espessura muscular, eu observo que a técnica empregada foi a ultrassonografia. Então, por isso que é importante eu saber a técnica. Eu sabendo a técnica, quando eu vou olhar a metodologia, eu sei qual o resultado daquela técnica vai me entregar, se avaliou o aumento da área de secção transversal da fibra, do músculo, avaliou o aumento da espessura muscular, ou até mesmo o aumento da massa magra. Tudo bem? E é importante também que os papers, por exemplo, vamos imaginar um paper que fez aqui uma avaliação de um grupo que comprou o quadríceps, como, por exemplo, o vasso lateral. Eu sei que ele utilizou a ressonância magnética. Então, eu sei que ele está avaliando o aumento da área de secção transversal. Agora, por exemplo, se eu observo a fotografia, eu sei que ele, sabendo identificar que uma técnica avaliou a área de secção transversal e a outra técnica avaliou o quê? Avaliou a espessura muscular, no próprio paper eles vão me fornecer a imagem representativa. Aí eu vou olhar a imagem representativa, como, por exemplo, aqui da ressonância magnética ou da ultrassonografia, e vou olhar, poxa, essa imagem, essa imagem representativa, dessa técnica, ela é muito boa. Então, os resultados são resultados coerentes. Agora, se o paper não fornecer a imagem, ou o paper, você observa que a imagem representativa não é uma imagem muito boa, é claro que os resultados podem ser, sim, fidedignos, mas aí, o parecerista, ou até mesmo você que está lendo o paper, tem que avaliar melhor esses resultados e também observar como a imagem, você tenta determinar, olha, essa imagem aqui da ultrassonografia, ela está meio borrada, mas está dando para eu ver aqui certinho qual músculo ele avaliou? Ótimo, sem nenhum problema, tudo bem? E aí vem uma pergunta, a hipertrofia, ela ocorre somente de uma maneira transversal, porque eu disse que a hipertrofia muscular é o aumento da área de secção transversal, da fibra muscular e, consequentemente, do músculo, tudo bem? Então, nós observamos que, quando nós temos a hipertrofia transversal, nós temos um aumento transversal de um determinado músculo. Por quê? Porque nós temos a adição de sarcômeros em paralelo. Quando nós observamos um outro, uma outra tipo de hipertrofia no músculo, que é a hipertrofia longitudinal, onde o músculo, ele aumenta o seu tamanho, nós observamos que nós temos o sarcômero em séries. Então, olha só, o músculo, ele pode ter, o aumento pode ter uma hipertrofia transversal e uma hipertrofia longitudinal? Pode. A hipertrofia transversal, eu posso avaliar, por exemplo, através da técnica de ressonância magnética, através da histologia e a hipertrofia longitudinal. Normalmente, eu avalio através do quê? Eu avalio através da fáscia muscular. Eu observo que a fáscia muscular aumentou o seu tamanho. Com isso, eu observo que aquele músculo também aumentou o seu tamanho. Então, nós temos tanto a hipertrofia transversal, quanto a hipertrofia longitudinal. E daí vem uma das principais questões aí, uma das principais perguntas da nossa palestra. Como o exercício resistido induz a hipertrofia? Quais são as teorias que explicam o mecanismo pelo qual o exercício resistido é capaz de induzir a hipertrofia, seja na fibra muscular, ou seja, num músculo, ou num determinado grupamento muscular? Nós temos três teorias que explicam os mecanismos pelos quais o exercício resistido estimula o processo de hipertrofia muscular. O primeiro mecanismo, ele é muito conhecido, que é o dano muscular. Todo mundo aqui que já treinou aí nas academias, você sempre ouve esse ditado nas academias. Olha, treinei o bíceps. Se o bíceps não estiver doendo no outro dia, aquela dor, aquela dor local após treinamento, quer dizer que o treinamento não foi bom. Ou seja, se eu não conseguir promover o dano muscular naquele músculo que foi treinado, quer dizer que o treino não foi bom, até certo ponto. Por quê? Hoje em dia se sabe que mesmo sem o dano muscular, nós temos sim um processo de hipertrofia muscular. Mas a teoria do dano muscular, que são as microlesões geradas durante os movimentos concêntrico e excêntrico do exercício resistido, promove microlesões na fibra muscular. E no processo de reparação dessas microlesões, eu aumento o tecido contrátil daquela fibra muscular. Eu aumento o quê? Eu aumento o número de miofibrilas daquela fibra muscular. A segunda teoria que nós temos é a teoria da biologia molecular. Quando nós estamos promovendo, seja a contração concêntrica ou excêntrica, o nosso músculo está sobre uma ação de tensão mecânica. Essa tensão mecânica pode ser o quê? Pode ser devido à magnitude ou pelo tempo de contração. Essa tensão mecânica vai estimular sinalizadores intracelulares, ali naquele músculo esquelético, fazendo com que ocorra o processo de síntese proteica. Se está tendo o processo de síntese proteica, estou tendo a síntese de tecido contrátil, como por exemplo a... E a última teoria, que é a teoria mais nova, essa teoria vem aí, começou-se a ser pesquisada aí no final do ano de 2009, começo do ano de 2010, é a teoria do estresse metabólico. Ou seja, durante a prática do exercício resistido, nós produzimos produtos metabólicos, que esses produtos metabólicos estimulam o processo de síntese proteica, fazendo que com isso nós iremos sintetizar o quê? Tecido contrátil, que são o quê? As adições de sarcômero e, consequentemente, aumentando o número de miofibrilas. Então, são essas três teorias que embasam os mecanismos pelos quais o exercício resistido promove a hipertrofia miofibrilar. E nós temos que fazer uma pergunta. Quando a hipertrofia começa a ser significativa na produção de força? Quando a hipertrofia começa a colaborar para a produção de força muscular do indivíduo. Se a gente olhar aqui esse gráfico, ele é um gráfico clássico, tudo bem? Que você encontra em qualquer livro de fisiologia do exercício, naquele capítulo lá de adaptações neuromusculares ao exercício físico, qualquer livro de fisiologia do exercício você vai encontrar, onde ele mostra que o indivíduo, com o passar do tempo, com as semanas de treinamento, ele tem uma melhora na força muscular. Nas primeiras semanas, essa força muscular, essa melhora na força muscular, se deve somente por fatores neurais. Mas, ele fala que somente a partir da décima, décima segunda semana, é que eu vou ter um aumento significativo da hipertrofia muscular e essa hipertrofia começa a colaborar para o aumento da força muscular do indivíduo. E será que isso é verdade? Será que esse quadro que nós olhamos nos livros básicos de fisiologia do exercício, mostrando que a hipertrofia muscular, ela vai colaborar somente a partir da oitava, décima ou décima segunda semana, para a melhora da força muscular? Esse artigo de 2007 fez com que essa teoria caísse. Por quê? Esse artigo, ele investigou indivíduos sedentários, que fizeram o exercício aqui, extensão de joelhos bilateral, que é a cadeira extensora, durante 35 dias, três vezes na semana, três séries de sete repetições submáximas. E foi feito a análise da dissecção transversal do quadríceps e das musculaturas do quadríceps e também a contração voluntária máxima. O que ele mostrou? Ele mostrou aqui, eu tenho no meu eixo Y, a porcentagem de mudanças e aqui no meu eixo X, o monitoramento dos 35 dias de treinamento. Nós observamos que esse indivíduo, olha aqui, com 10 dias, tem uma melhora na sua contração voluntária máxima. Contração voluntária máxima qual? Contração voluntária máxima da extensão do joelho. Ele teve uma melhora com 10 dias e também teve uma melhora com 20 dias. E esse artigo mostrou que com 20 dias eu já tenho uma hipertrofia muscular significativa do músculo retofemoral e que essa hipertrofia pode colaborar para o aumento da força desse indivíduo. E ele também mostrou que os músculos do quadríceps, no caso retofemoral, foi o músculo que apresentou uma maior porcentagem de aumento da área de secção transversal. em torno de 11,4%. Ou seja, com 20 dias eu já tenho uma hipertrofia significativa aqui dos músculos do quadríceps e essa hipertrofia com 20 dias colabora para o aumento da contração voluntária máxima na extensão de joelhos. E a hipertrofia, ela acontece de maneira uniforme ao longo do músculo. Nos últimos anos, tem-se discutido a hipertrofia heterogênea ou hipertrofia não uniforme da musculatura esquelética ou a hipertrofia regional da musculatura esquelética. Vamos imaginar uma situação fictícia. Aqui eu tenho o músculo tríceps, tudo bem? Onde eu tenho a região proximal, que é a região mais próxima da sua origem. A região medial localizada aqui no ventre muscular. Será que se eu fizer um exercício resistido por um período aí, por exemplo, de oito semanas, imagina que seria a extensão de cotovelo ou tríceps testa. Será que a região proximal iria hipertrofiar, por exemplo, aumentar a área de secção transversal 10%? A região medial também 10%? E a região distal também 10%? Ou seja, o exercício, através do exercício tríceps testa, essas três regiões iriam aumentar de maneira homogênea a sua área de secção transversal? Então, essa é uma questão bastante interessante de nós discutirmos. Por quê? Será que apenas um tipo de exercício me garante uma hipertrofia uniforme dessas três regiões do músculo, como eu trouxe aqui o exemplo, o tríceps brachial? Então, esse artigo é um dos artigos mais citados sobre o assunto. Esse grupo aqui, eles têm produzido muito, muito mesmo, muitos artigos sobre exercício resistido e hipertrofia regional. Ele é um artigo aqui de 2012. E o que eles investigaram? Eles utilizaram o público, foram 12 jovens destreinados, onde foi prescrito o exercício e extensão de cotovelos com halteres, que é o exercício tríceps testa. Eles realizavam esse exercício três vezes na semana durante 12 semanas. Cinco séries de oito repetições a 80% do um RM. E o interessante é que eles verificaram que a cada duas semanas era feito o ajuste dessa carga com novos testes de um RM. E o que que eles avaliaram? Primeiro, eles quiseram avaliar quais eram as regiões mais ativadas do tríceps brachial durante o exercício. segundo, eles quiseram avaliar o estado pré e pós. Ou seja, eles avaliaram ao longo do músculo tríceps através da ressonância magnética as suas porções antes e após a intervenção de donas de treinamento resistível. Então, vamos ver os resultados. Então, aqui nós temos, só para elucidar como foi feita a avaliação, o ponto zero da avaliação, ok? O ponto zero corresponde aqui à porção distal. Tudo bem? Então, zero a porção distal e os 28 centímetros do tríceps brachial se encerrou na porção proximal. Então, tem a porção distal até a avaliação da porção proximal. Então, 28 centímetros ao longo do tríceps brachial foi feita a avaliação. Então, o que que eles observaram primeiramente? Que, durante a execução do exercício tríceps testa, a região medial e a região proximal eram as regiões mais ativadas. Quando comparado à região distal. Ou seja, durante a execução do exercício tríceps testa, a região medial e, principalmente, a região proximal do tríceps brachial foram as áreas mais ativadas durante o exercício. Perfeito. Quando eles verificaram a mudança relativa da área de secção transversal ao longo do músculo tríceps brachial, ou seja, eles verificaram antes e após a intervenção de 12 semanas do treinamento resistido, no caso, o exercício tríceps testa especificamente, eles observaram que a região medial teve um aumento da sua área de secção transversal maior quando comparado à região distal. E a região proximal, o aumento da área de secção transversal foi maior quando comparado à região distal e maior quando comparado à região medial. Ou seja, o exercício tríceps testa promoveu o aumento da área de secção transversal do tríceps brachial principalmente na porção proximal, secundariamente na porção medial e, de maneira não significativa, na porção distal. Procurando, então, investigar um outro exercício para o tríceps brachial para ver se um outro exercício relacionado à extensão de cotovelo iria promover a hipertrofia dessas mesmas regiões, o mesmo grupo, no artigo posterior de 2013, eles utilizaram a mesma metodologia, 12 jovens destreinados, porém, o exercício escolhido, qual foi? Foi o tríceps extensão, perdão, tríceps supino. Então, o exercício escolhido foi o tríceps supino. E os indivíduos ali realizavam o treinamento físico três vezes na semana durante 12 semanas, cinco séries com oito repetições a 80% do RM, onde a cada duas semanas era feito um novo teste do RM para nós reavaliarmos a carga de treinamento, para nós adequarmos a carga de treinamento. Também foi feita a detecção das regiões mais ativadas durante o exercício resistido, no tríceps supino, e também as mudanças da área de secção transversal ao longo do músculo tríceps antes e após as 12 semanas de treinamento resistido. O que que eles observaram? Primeiramente, eles observaram que a área mais ativada durante a execução do tríceps supino foi qual? Foi a porção medial do tríceps braquial. Porém, quando eles foram verificar a área, a mudança da dissecção transversal após as 12 semanas de treinamento resistido, no caso do treinamento do exercício tríceps supino, eles verificaram que teve um aumento significativo na porção distal e na porção medial do tríceps braquial na porção proximal, não foi encontrado nenhum aumento significativo na área de secção transversal. Ou seja, o exercício tríceps supino promoveu uma hipertrofia, o aumento da área de secção transversal, principalmente na região distal e medial do tríceps braquial. Se a gente for retornar ao exercício tríceps testa, ele promoveu a hipertrofia principalmente na região proximal e secundariamente na região distal. E qual é a lição que nós tiramos disso? Que os diferentes tipos de exercícios, diferentes tipos de exercícios, quando eu digo com angulações diferentes, por exemplo, para o mesmo grupo muscular, vai me garantir um desenvolvimento de uma hipertrofia uniforme das porções daquele músculo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, quando nós formos pensar numa prescrição de treinamento ali para um determinado grupo muscular, os diferentes tipos de exercícios para aquele grupo muscular vão me garantir uma hipertrofia uniforme ao longo daquele músculo. Diferentes tipos de exercícios podem fazer com que eu tenho uma hipertrofia maior numa região, o outro tipo de exercício pode fazer com que eu tenha uma hipertrofia maior na outra região. Dessa maneira, eu selecionando e diversificando o exercício para aquele grupo muscular, eu garanto uma hipertrofia uniforme ao longo daquele agrupamento muscular. Tudo bem? E aí vem uma pergunta. A frequência de treinamento é importante para o processo de hipertrofia muscular? Por que que eu digo isso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma situação que o indivíduo ele treina ali 10 séries ok? Por semana de exercícios para o tríceps. Então ele treina 10 séries. Eu tenho um indivíduo que ele realiza 10 séries somente num dia da semana e tenho outro indivíduo que ele realiza 10 séries só que em dois treinos da semana. Um dia ele realiza 5 séries e na outra sessão de treinamento semanal ele realiza também 5 séries. Então será que a frequência com que eu treino o músculo semanalmente mas com o volume equalizado ou seja com o número de séries iguais sendo igual vai ter influência sobre a hipertrofia muscular? será que se eu treinar por exemplo peitoral todo dia todo dia eu vou lá faço um treinamento futebol e treino peitoral e ao final da semana vamos imaginar que eu treinei 20 séries no peitoral e ao invés de eu treinar todo dia eu treinasse dois dias da semana um dia eu ia realizar 10 séries pro peitoral e no outro dia da semana também ia realizar 10 séries pro peitoral será que esse número de séries equalizado o resultado seria distinto entre as duas situações então esse artigo ele quis investigar exatamente isso eu tenho um método de treinamento aqui parcelado onde ele realizou exercícios múltiplos pra diferentes grupos musculares onde ele realizou vários exercícios para o mesmo grupo muscular na sessão de treinamento já o treinamento aqui full body ele fez um exercício por grupo muscular nas sessões de treino ou seja o que eles observam o que eles viram eu tinha um grupo que treinou o mesmo grupo muscular duas vezes na semana tudo bem realizando aí 5 séries pra cada agrupamento muscular e tive um outro grupo onde ele realizou essas 10 séries ao longo de 3 ou 4 vezes na semana e o que eles observaram eles observaram que o grupo que realizou aí o treinamento com o volume equalizado duas vezes na semana pra determinados grupos musculares a espessura dos flexores de cotovelo olha só o grupo que realizou o treinamento parcelado houve um aumento de 6,4% na espessura de flexores do cotovelo já pra quem treinou aqui o corpo inteiro houve um aumento aí de 4,4% da espessura muscular dos flexores de cotovelo quando eles analisaram a espessura dos extensores de cotovelo quem fez o treinamento parcelado teve um aumento de 8% aí da sua espessura dos extensores de cotovelo e quem fez o treinamento de corpo inteiro teve um aumento aí em torno de 5% na espessura dos extensores de cotovelo o que ele mostra ele mostra que tanto faz eu treinar uma ou três vezes na semana um grupo muscular desde que o volume seja equalizado ou seja se eu vou realizar um treinamento por exemplo quatro vezes na semana onde eu treino um grupo muscular vamos imaginar o peitoral onde eu faço 20 séries quatro vezes na semana eu terei os mesmos resultados se eu treinar essas 20 séries duas vezes na semana então quando independente da frequência quando o volume é equalizado não me interessa se ele vai treinar uma, duas ou três vezes na semana aquele grupo muscular os resultados serão iguais e o volume de treinamento é importante para a hipertrofia muscular hoje tem se debatido muito sobre o volume de treinamento qual é a dose ideal para o indivíduo qual é o volume de treinamento ideal para o indivíduo ele ter uma resposta hipertrófica favorável e qual é o volume de treinamento a dose resposta exacerbada para isso o que eu quero dizer exacerbada se o indivíduo ele realizar um volume de treinamento muito alto esse indivíduo ele vai entrar no over rush e posteriormente no over train ou seja um volume de treinamento muito exacerbado pode levar o indivíduo a ter um over train e a prejudicar os ganhos hipertróficos porém isso ainda não é um consenso na literatura qual seria a dose ideal com que eu maximize de volume de treino com que eu maximize o processo de hipertrofia muscular e que eu não entre no estado de over train isso ainda está sendo discutido na literatura porém quando nós investigamos o volume de treinamento esse artigo foi um dos primeiros artigos a mostrar se o volume de treinamento era importante no processo de hipertrofia muscular para isso então foram selecionados 48 indivíduos treinados recreacionalmente do sexo masculino com experiência de treinamento resistido tudo bem então eram 48 indivíduos treinados de maneira recreativa o que é treinar de maneira recreativa é aquele indivíduo que realiza uma ou duas sessões de treinamento por semana e que eles tinham já uma experiência prévia de treinamento resistido então eles passaram por um programa de treinamento resistido onde eles treinavam três vezes na semana durante seis meses e como que era esse programa de treinamento resistido a sessão de treino era composta pelos seguintes exercícios supino leg press puxador costas extensão de joelho desenvolvimento flexão flexão de perna flexão de cotovelo abdominal e tríceps extensão então foram esses exercícios selecionados para a sessão de treino para esses indivíduos e eles foram divididos o que? em quatro grupos o grupo controle não realizou nenhum exercício durante a intervenção do treinamento o grupo chamado de G1 realizou uma série de cada exercício de 8 a 12 repetições durante esses seis meses o grupo G3 realizou três séries de cada exercício de 8 a 12 repetições durante esses seis meses e o grupo G5 realizou cinco séries entre 8 e 12 repetições de cada exercício durante esses seis meses e o que eles verificaram? foi analisado a espessura muscular dos flexores de cotovelo e extensores de cotovelo vamos primeiro verificar os resultados da espessura dos flexores de cotovelo o grupo controle pré e pós não teve diferença o grupo que realizou uma série após seis meses também não teve diferença entre o pré e o pós o grupo que realizou três séries repare que teve uma diferença significativa em relação ao momento pré ou seja seis meses de treinamento promoveu sim uma hipertrofia muscular quando comparado ao momento pré e essa hipertrofia muscular foi maior quando comparado ao grupo controle e quando comparado quando comparado ao grupo que só realizou uma série quando eu olho aqui o grupo que realizou cinco séries eu observo que ele teve uma diferença significativa em relação ao momento pré e ele teve uma diferença significativa em relação ao controle a quem realizou somente uma série e quem realizou três séries ou seja aqui na espessura dos flexores de cotovelo cinco séries foi mais eficaz em aumentar a espessura dos flexores de cotovelo quando comparado ao grupo que realizou somente uma série ou somente três séries quando nós observamos aqui a espessura dos extensores de cotovelo o grupo controle não teve diferença entre pré e pós o grupo que realizou uma série não teve diferença também entre pré e pós o grupo que realizou três séries também não teve diferença entre pré e pós e o grupo que realizou cinco séries teve diferença em relação ao momento pré e teve diferença em relação ao controle quem realizou uma série e quem realizou três séries ou seja novamente mostra que cinco séries foi mais efetivo em aumentar os sensores de cotovelo quando comparado aos grupos que realizaram somente uma ou três séries e a intensidade do treinamento será que é importante para a hipertrofia muscular? se nós pegarmos as recomendações do colégio americano de medicina esportiva de 2009 em relação ao treinamento resistido eles enfatizam que a intensidade moderada entre oito e doze repetições máximas é intensidade ótima para gerar hipertrofia porém isso estamos falando de 2009 as pesquisas têm mostrado que tanto a intensidade leve quanto a intensidade moderada ou uma intensidade alta de treinamento resistido promovem hipertrofia de maneiras semelhantes ou seja se o indivíduo treinar com uma carga leve ele vai ter hipertrofia muscular se ele treinar com uma carga moderada ele vai ter hipertrofia muscular se ele treinar com uma carga alta ele também terá hipertrofia muscular tudo bem então isso quer dizer que tanto faz eu treinar com uma carga alta média moderada perdão ou uma carga alta eu ter eu ter os mesmos resultados sim você terá os mesmos resultados só que você tem que pensar no processo de periodização num processo de periodização terá fases do treinamento lá com o indivíduo que você vai trabalhar com uma carga mais leve terá fases que você vai trabalhar com uma carga mais moderada e terá fases que você irá trabalhar com uma carga mais alta então não é simplesmente tanto faz eu treinar com uma carga baixa moderada ou alta que eu terei a resposta da hipertrofia muscular se eu comparar as pesquisas sim se eu comparar uma intervenção de treinamento resistido vamos supor por oito semanas com uma intensidade de 30% do RM e comparar com uma intensidade de 80% do RM os ganhos hipertróficos serão iguais só que eu tenho que pensar que ao longo do meu planejamento com o meu cliente com o meu atleta com o meu indivíduo em determinados momentos da periodização eu vou trabalhar com uma carga leve em outro momento eu vou trabalhar com uma carga moderada em outro momento eu vou trabalhar com uma carga mais alta e essa meta análise ele comparou os resultados dos trabalhos da carga leve e carga alta do treinamento resistido ok sobre a hipertrofia e a força o que eles observaram? eles observaram que tanto cargas leves quanto cargas pesadas favoreceram a hipertrofia muscular não teve significativa ambos tiveram impacto sobre a hipertrofia muscular os trabalhos com cargas leves promoveram hipertrofia muscular e os trabalhos utilizando cargas pesadas também promoveram hipertrofia muscular ou seja tanto carga leve quanto carga alta irá promover a hipertrofia muscular sem diferenças significativas entre elas porém quando ele analisou o impacto da carga leve e pesada sobre a força ele observou o que? ele observou que a carga pesada ou seja o exercício de alta intensidade ele promove ganhos significativos da força melhor quando comparado aos trabalhos com cargas leves e a contração excêntrica e concêntrica será que o tipo de contração quando eu analiso de maneira isolada somente a contração concêntrica ou somente a contração excêntrica vai ter diferença sobre o processo de hipertrofia muscular essa outra meta-análise com 15 estudos o que ele mostrou? ele mostrou que a ação excêntrica favoreceram de maneira significativa quando comparado a ação concêntrica a hipertrofia muscular ou seja a ação excêntrica ela tem um impacto maior sobre ela favorece mais a hipertrofia muscular sobre quando comparado a ação muscular concêntrica e o exercício e o exercício multiarticular será que o exercício multiarticular ele promove a hipertrofia muscular de maneira significativa nos músculos envolvidos na ação muscular? vamos dar um exemplo o supino quando eu realizo o supino eu tenho o trabalho do peitoral maior e tenho também o trabalho do tríceps será que de maneira crônica se eu realizar somente o supino ao aumento da área de secção transversal do peitoral será igual a do tríceps? esse trabalho quis investigar isso olha só 14 homens destreinados passaram por um programa de treinamento de 24 semanas tudo bem onde eles treinavam 3 vezes por semana com 3 séries de 10 repetições perdão 3 séries de 10 repetições com a carga de 75% do RM eles realizavam em média 2 a 3 sessões de treinamento por semana então eu tive um grupo que realizou esse esse protocolo de treino de maneira contínua e tive um grupo que realizava esse protocolo de treino 6 semanas parava 3 semanas 6 semanas e parava 3 semanas ele fez esse ciclo durante essas 24 semanas e o que eles verificaram? se eu observar aqui o grupo essa bolinha aqui esse círculo branco que corresponde ao grupo que fez os 6 semanas de treinamento de supino de maneira contínua eles observaram que ao final das 24 semanas repare que o tríceps teve um aumento da área de secção transversal relativo em torno do que? em torno de 23% e quando eu observo o peitoral o peitoral teve um aumento relativo da sua área de secção transversal em torno de 38% o que que isso nos mostra? isso nos mostra que o peitoral teve uma hipertrofia maior quando comparado ao tríceps então você realizar um exercício multiarticular como por exemplo o supino eu terei hipertrofia dos músculos envolvidos nesse exercício porém o peitoral maior que seria o agonista primário desse exercício a hipertrofia será maior quando comparado ao tríceps que é o agonista secundário desse exercício e aí vem a questão se eu quero uma hipertrofia de maneira homogênea ou seja eu quero desenvolvimento igual de hipertrofia do peitoral maior e do tríceps eu teria que adicionar um exercício aí para a musculatura do tríceps para ele me garantir o que? para ele me garantir um aumento da área de secção transversal do tríceps chegando próximo ao que? aos ganhos do peitoral maior com o supino então o exercício isolado ele é importante sim para garantir uma hipertrofia homogênea aí entre os músculos e existe um melhor método de treinamento? essa é uma questão muito interessante porque nos dias atuais cada vez tem surgido novos métodos de treinamento por exemplo FST7 GVT SST são métodos de treinamento que os treinadores que os treinadores de fisioturismo tem utilizado com seus atletas e quando eles vão para competições os treinadores que utilizaram esses métodos de treinamento com seus atletas tem tido resultados muito bons ou seja os atletas tem subido de posições nas competições muito rápido e isso começou-se a se difundir do fisioturismo para os praticantes de musculação em geral então começaram a surgir novos métodos e com isso começou a ter aquela comparação olha esse método de treinamento é melhor que aquele o método A é melhor quando comparado ao método B então começou-se a ter essa discussão o trabalho do grupo da UFSCar do professor Cleiton Limbard ele eles investigaram um treinamento tradicional de séries múltiplas o treinamento de pirâmide crescente e o treinamento drop set então olha só eles pegaram um grupo de indivíduos sedentários tudo bem e analisaram as mudanças as mudanças desses indivíduos quando eles passavam por um programa de treinamento ok composta por esses três tipos diferentes de treinamento o programa foi em torno de 12 semanas e eles avaliaram as mudanças da dissecção transversal do músculo vasso lateral desses indivíduos o que eles observaram que quando o programa de treinamento ele é equalizado ou seja a carga de treinamento utilizado na sessão de treinamento tradicional foi a mesma foi a mesma utilizada no pirâmide crescente e foi a mesma utilizada no método drop set ou seja ele pegou os três métodos aplicou esses três métodos de maneira crônica mas ele equalizou a carga e o que ele observou que não houve diferença significativa nas mudanças da área de dissecção transversal do músculo vasso lateral entre os grupos ou seja todos os métodos de treinamento foram eficazes sim e promover a hipertrofia muscular porém não teve diferença significativa entre os métodos de treinamento isso quer dizer então que quando eu equalizo o meu volume de treinamento tanto faz o método de treinamento eu vou ter os ganhos hipertróficos iguais se a gente for pensar a grosso modo sim mas isso não quer dizer que o método de treinamento ele é diferente do outro ou seja quer dizer que o método de treinamento ele não é diferente do outro o resultado dele quando o volume é equalizado será igual se a gente for pensar a grosso modo sim mas como nós estamos pensando em métodos de treinamento nós temos que entender que os métodos de treinamento diferentes métodos de treinamento podem ser aplicados ao longo da periodização aí com o indivíduo que quer aí ganhar massa muscular e as diferenças do método de treinamento são importantes porque em determinadas fases do treinamento pode ser que eu queira aumentar o volume se eu quero aumentar o meu volume de treinamento eu posso aplicar por exemplo o método drop set que é o método que vai me garantir um volume maior de peso levantado naquela sessão então é importante eu saber os diferentes métodos de treinamento e saber colocar esses métodos diferentes métodos de treinamento ao longo da minha periodização e uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês olha aqui um indivíduo com a mesma característica do mesmo grupo olha só esse indivíduo ele teve um aumento aqui em torno aqui de 2,5 da área de secção transversal é do músculo vasto lateral se eu comparar esse indivíduo com esse olha aqui esse aqui teve um aumento em torno de 12% ou seja esse gráfico mostrando a evolução individual de cada indivíduo frente aos métodos de treinamento nos mostra que um indivíduo ele pode ser muito mais responsivo ao treinamento resistido e ter hipertrofia quando comparado ao outro indivíduo isso nos mostra que pode ser que um aluno seu você utilizando o mesmo método de treinamento ele teve um ganho muito significativo de massa muscular e um outro aluno seu você também prescrevendo o mesmo método de treinamento esse ganho de massa muscular foi menor porque ele pode ser menos responsivo ao estímulo da hipertrofia muscular induzido pelo treinamento resistido ou induzido por aquele método de treinamento então eu queria aí deixar meus agradecimentos e tirar as dúvidas de vocês o que eu quero fechar aí como um todo primeiro o processo de hipertrofia muscular ele é induzido pelo exercício resistido pela tensão muscular pelo dano muscular e também pelo estresse metabólico e que a hipertrofia ao longo do músculo esquelético ela não acontece de maneira homogênea por isso que é importante o que? é importante nós variarmos a prescrição de exercícios para o mesmo grupo muscular segundo a frequência de treino não vai interferir desde que o volume total seja igual o volume de treinamento maior vai promover uma resposta maior hipertrófica o movimento excêntrico ele favorece mais aos ganhos de hipertrofia muscular quando comparado ao movimento concêntrico claro ambos de maneira isolada e também o que nós vimos que então a intensidade independente da intensidade seja ela leve moderada ou alta vai promover a hipertrofia muscular tudo bem? porém nós temos que se adequar o que? nós sabemos que ao longo da periodização eu irei utilizar cargas mais leves cargas moderadas e cargas mais altas e nós observamos que o método de treinamento os métodos de treinamento quando o volume é equalizado não tem diferenças significativas no ganho de hipertrofia mas lembrando quando eu mudo o método de treinamento eu quero mudar alguma coisa no treino do indivíduo seja aumentar o volume seja promover o maior estresse então é importante sim eu ter diferentes métodos de treinamento e que eu saiba utilizá-los ao longo do processo da periodização tudo bem? então era isso bom professor eu quero agradecer por você ter compartilhado esse conhecimento conosco importantíssimo nós temos várias perguntas então eu vou começar com a pergunta da Poliana Olímpio doutor Anderson o que seria melhor para conservar a musculatura do membro inferior em relação à ordem do treino corrida intervalada e depois o resistido ou o resistido e depois a corrida intervalada primeiro seria o exercício resistido depois a corrida intervalada porque se eu fizer a corrida intervalada antes do exercício resistido o meu glicogênio muscular por exemplo ele vai diminuir um pouco e isso pode atrapalhar a minha performance no treinamento resistido então se a gente for pensar de uma estratégia seria melhor eu realizar o treinamento resistido e o treinamento intervalado após a sessão de treinamento resistido tudo bem? e só uma questão aí se eu estou treinando aí eu consigo sim realizar o treinamento intervalado pós pós o treinamento resistido de membros inferiores ok a segunda pergunta é da Bel Lima professor existe um perfil de fibra muscular ou músculo que tem hipertrofia mais fácil em relação a outra por exemplo fibras penadas versus paralelas músculos planos versus longos eu vou ler aqui porque eu não discutei direito que você trava existe um perfil de fibra muscular músculo elétrico que tem mais hipertrofia mais fácil em relação a outra fibras penadas e paralelas sim olha só se a gente for pensar primeiro vamos pensar em tipo de fibra fibra muscular tanto tipo 1 quanto tipo 2 as pesquisas têm mostrado isso tudo bem quanto em relação ao músculo vamos imaginar o músculo penado ele é um músculo que é excelente para gerar força então se eu for pensar estrategicamente dos tipos de músculo vamos imaginar o músculo penado e o músculo fusiforme talvez a velocidade de execução e também intensidade pode ser uma estratégia para eu por exemplo utilizar com o bíceps ou por exemplo utilizar com o tríceps que é um músculo penado e o bíceps que é um músculo fusiforme tudo bem pode ter aí uma ou outra estratégia mas de uma maneira geral a gente não aplica muito isso com os nossos clientes na academia onde que eu vou aplicar isso vou aplicar isso com um atleta seja ele um atleta um competidor por exemplo um power power lift ou por exemplo um fisiculturista tudo bem? Entendi o Maurício perguntou professor há estudo sobre a hipertrofia regional? Então essa hipertrofia é em série longitudinal ou ambas? Então olha só quando primeiro quando nós avaliamos a hipertrofia ela é tanto transversal quanto longitudinal você consegue ter aí protocolo de treino que você consegue ter hipertrofia tanto perdão tanto transversal quanto longitudinal quando nós avaliamos a hipertrofia regional nas áreas musculares por exemplo se a área de secção transversal daquela região tudo bem? É você travou um pouquinho mas agora está tudo bem sim eu travei um pouquinho? Travou de novo então vamos lá por favor estão me ouvindo? estão me ouvindo? isso agora eu estou sim estou gravando um pouco estão me ouvindo? sim então vamos lá tentando responder a pergunta tentando responder a pergunta a hipertrofia ela acontece de maneira tanto transversal quanto longitudinal e quando eu quero avaliar os trabalhos que avaliaram a hipertrofia regional ao longo do músculo avaliaram gravando um pouquinho eu acho que a minha internet está dando umas pequenas travadinhas professor como já deu o nosso horário a gente passa para a próxima apresentação tá bom? tudo bem obrigado viu? muito obrigada pela presença professor Anderson muito obrigado a internet a internet é assim mesmo às vezes ela ela dá umas falhadinhas mas é que às vezes tem muita gente na sala também e começa a carregar mas assim a gente vai te passar se o senhor continuar pelo YouTube tem as perguntas estão todas por lá e aí o senhor pode estar respondendo para os alunos também ou passar o seu e-mail o seu contato para que eles te enviem mensagem e você responda com mais calma também pode ser? vixe, o professor caiu gente então nós vamos dar continuidade à apresentação e vocês podem continuar conversando com o professor pelo YouTube ele deixou se eu não me engano o contato dele na apresentação de ontem também se alguém anotou aí vocês podem estar contactando ele por lá tá? dando sequência à nossa apresentação agora eu vou chamar convidar a acadêmica Poliana né e a Poliana vai nos enaltecer aí com a apresentação do próximo palestrante boa noite Poliana boa noite gente meu nome é Poliana Olímpio eu sou graduanda do curso de fisioterapia pela Universidade Federal de Ataí sou docente do programa de iniciação científica também pela Universidade Federal de Ataí sou membro do grupo de estudos e pesquisa morfofuncional na saúde na doença Gpensad e também sou membro da Liga Acadêmica de Estudos e Desenvolvimento em Fisioterapia bom agora eu chamo para apresentar a palestra intitulada o uso dos recursos de imagem para avaliação da postura o doutor Rodrigo Luiz Ferreira da Silva que possui graduação em fisioterapia pela Universidade do Estado do Pará especialização em fisioterapia das disfunções traumato-ortopédicas pela Universidade do Estado do Pará especialização em pedagogia do movimento humano pela Universidade do Estado do Pará especialização em educação médica pela Universidade do Estado do Pará especialização em processos educacionais na saúde pelo Hospital Sírio-Libanês mestrado em ciência da motricidade humana pela Universidade Castelo Branco doutorado em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará e atualmente ele é docente na Universidade do Estado do Pará no Campo Santarém Bom, eu passo a palavra agora para o doutor Rodrigo primeiramente de antemão já agradecendo por ter aceito o nosso convite estar aqui conosco hoje e agora quando o senhor se sentir à vontade pode iniciar Obrigada Ok Será que o meu som está ativado? Alguém poderia me dar um retorno? Sim, professor pode começar Prazer, né? Primeiro, sou o professor Eduardo pode começar a apresentação que nós estamos te ouvindo plenamente Tá? Ok Primeiramente quero agradecer o convite da organização do evento realmente para mim é uma grande honra estar aqui podendo participar desse evento compartilhar um pouco do meu conhecimento então aqui boa noite para todos que estão me ouvindo online pelo YouTube para todos os professores acadêmicos todos que estão participando aqui desse evento Bem eu fui convidado para estar conversando com vocês sobre um tema que já venho me dedicando há algum tempo né? que é da do uso de imagens para avaliação física e o professor Luiz Fernando me fez um convite muito muito gentil para que eu pudesse palestrar sobre isso falar do uso de recursos de imagens especificamente na avaliação postural tá? Esse tema que nós vamos tratar aqui espero que todos estejam me ouvindo bem e possam estar acompanhando só um segundinho clica naquela janelinha escrito ocultar para aquela tirinha sair da apresentação do senhor isso perfeito professor desculpa a intromissão tá? Não que é isso pessoal muito obrigado pela intervenção então bem vamos lá vamos dar início né? Então já que nós vamos falar de avaliação postural vamos falar da importância que tem essa avaliação para o profissional que trabalha com o movimento humano fisioterapeuta terapia ocupacional educador físico né? De maneira geral são esses os profissionais que tem a preocupação com a avaliação postural então a avaliação da postura corporal na posição ortostática tem sido amplamente utilizada há várias décadas tanto na prática clínica quanto na pesquisa e tanto profissionais quanto pesquisadores concordam que a avaliação postural trata-se de importante instrumento de diagnóstico de planejamento e de acompanhamento do tratamento fisioterapêutico e já há muito tempo né? que profissionais que trabalham com o movimento humano tem se preocupado com a abordagem e avaliação da postura do indivíduo tanto no sentido de realizar a avaliação para a otimização do gesto do gesto funcional para que ele se torne um gesto mais mais funcional e menos lesivo para o indivíduo e assim como também no acompanhamento né? dos pacientes tanto nas sessões de fisioterapia para acompanhar um paciente em reabilitação como também no treinamento físico né? Isso também é utilizado como parâmetro de acompanhamento do indivíduo para ver se ele está evoluindo bem então a postura a postura corporal humana ela sempre foi um parâmetro avaliativo muito importante sempre foi levado em consideração e realizar a avaliação desse parâmetro de uma forma bem didática metodológica sempre tem sido considerado pelos profissionais não é à toa que isso é sempre ensinado né? na graduação nos cursos de graduação se realiza muita pesquisa ainda hoje sobre essa temática e é um conhecimento que continua se desenvolvendo até hoje não é difícil perceber que durante as décadas o método de avaliação da postura corporal sofreu muitas alterações então isso é fácil de perceber eu diria que já é um processo avaliativo que ele já requer para quando a gente vai aprender na graduação que tenha um contexto histórico uma abordagem histórica para que as pessoas possam entender como que surgiu o interesse na avaliação postural primeiramente como que elas eram realizadas inicialmente e os processos evolutivos que vieram acontecendo até os processos que nós temos hoje os protocolos que nós temos hoje que já são mais dinâmicos digitais mais objetivos e é um pouco disso que a gente vai estar trazendo aqui nessa apresentação para vocês fazer um pequeno resumo da evolução disso e falar principalmente da do uso das imagens as imagens digitalizadas como que elas podem colaborar no sentido dessa avaliação postural então essa técnica inicialmente ela a gente pode dizer que no princípio nos primórdios da avaliação postural era um método bastante monótono tedioso até porque era demorado bastante demoroso tanto para o paciente cansativo para o paciente cansativo também para o avaliador precisava de muita experiência do profissional avaliador para que ele realizasse uma avaliação de uma forma mais efetiva ainda assim era um método bastante impreciso subjetivo dependia muito do olho de cada profissional da sua experiência como eu já disse e com o tempo esse processo ele foi ganhando recursos o método ele foi ficando mais sofisticado e isso foi sendo simplificado então houve uma redução do tempo os parâmetros foram se tornando mais objetivos então com isso não apenas se tornou um processo mais rápido de se fazer mas também mais objetivo se tornou também um processo quantitativo mais fácil portanto de se ensinar e de se reproduzir é importante destacar isso que toda essa evolução do método não foi apenas para tornar mais fácil a vida dos avaliadores mas sim também para que o processo se tornasse mais confiável mais fácil de reproduzir e também mais fácil de ser ensinado então a gente vai acompanhar um pouco da evolução desse método do processo avaliativo da avaliação postural inicialmente nós tínhamos um método clássico que até hoje ainda é ensinado nos cursos de graduação consiste na análise visual do paciente na visão anterior nas visões lateral perfil lateral direito lateral esquerdo visão posterior colocando o indivíduo em posição ortostática ou seja de pé com pouca roupa com mínima roupa e sempre logicamente num espaço reservado para que o indivíduo ele se sinta à vontade e o avaliador a uma certa distância então do paciente também num ambiente bem iluminado ele iria realizando através da sua observação da sua experiência observando as características físicas e analisando os parâmetros de simetria do corpo humano sempre a avaliação postural ela sempre se baseou nisso nos parâmetros de simetria o lado direito tem que ficar mais ou menos equivalente ao lado esquerdo tanto em volume quanto em rotação enfim então o avaliador ele ia acompanhando fazendo uma uma checagem em todo o corpo do indivíduo de cima a baixo ou de baixo para cima como queira mas o indivíduo o avaliador ele ia checando a região de cabeça a região de ombro até chegar lá na região dos pés então esse é um método tradicional é um método clássico ele ainda hoje é ensinado nas universidades com certeza e ainda é praticado tanto no ambiente clínico quanto no ambiente de academia muitos profissionais se sentem ainda hoje em dia mesmo com outros recursos mais sofisticados mas ainda se sentem mais à vontade de realizar a avaliação dessa forma o método clássico do que com outros recursos aqui nessa ilustração temos aqui a posição do paciente como a gente falou tem que ficar posição ortostática e normalmente ele é observado primeiramente na posição anterior depois as visões laterais perfil direita e esquerda e na visão posterior e aí em cada uma dessas visões o avaliador ele vai prestando atenção em pontos específicos do corpo humano buscando as simetrias ou as assimetrias os desvios que possam estar visíveis em cada um desses planos visuais aqui nessa outra ilustração a gente pode estar acompanhando os principais pontos que são que são acompanhados porque mesmo no método clássico os parâmetros eles também foram surgindo então na visão anterior o que isso para a cabeça na visão anterior os detalhes que tem que ser observados em uma avaliação postural não são os mesmos da visão lateral em perfil por exemplo na visão anterior a cabeça a gente quer ver se ela está inclinada para um dos lados ou se ela está rotacionada para um dos lados já na visão lateral a gente quer saber se ela está anteriorizada ou posteriorizada então em cada uma das visões anterior lateral ou posterior existem parâmetros específicos para serem acompanhados e dentro desses parâmetros também aquilo que tem que ser observado que não é a mesma coisa daquilo que é observado num outro plano visual então surgem por conta disso vários protocolos de avaliação postural certamente vocês já encontraram não é difícil fazer uma pesquisa na internet para você encontrar vários instrumentos de avaliação postural dentro desse método clássico desse método que é visual que é feito ao vivo com o paciente então imagina o paciente ter que se manter nessa postura ereta primeiramente sendo observado pelo avaliador de pé depois de um tempo que o avaliador olhou de cima abaixo ele vai se posicionar lateral mesma coisa para o avaliador por mais alguns minutos ele vai ter que acompanhar detalhe a detalhe segmento a segmento e depois na visão posterior então é por isso que trouxe daquela forma acaba sendo um método um pouco monótono cansativo e torna-se também preciso por conta disso por conta do tempo que leva porque o paciente ele vai cansando da postura e algumas assimetrias vão surgindo mais por conta do cansaço do paciente da dificuldade ele manter a posição do início ao fim da observação do avaliador do que propriamente seja de fato uma alteração postural observada nesse paciente tá aqui para nós termos uma ideia né de alguns parâmetros específicos né que são observados né por exemplo aqui basicamente eu tô querendo chamar atenção para a condição das curvaturas da coluna vertebral e da posição da pelve do paciente né então para que é observado como vocês podem perceber aqui que tá sendo destacado na visão lateral em perfil né então aqui ó quando nós aqui no meio nós temos a posição ideal nós observamos que a pelve por exemplo a espinha ilíaca anterior superior praticamente na mesma direção aqui da região do púlbis do paciente quando a espinha ilíaca ela está muito para frente ou seja a pelve está anterovertida nós temos aqui a tendência a formação da lordose lombar então a hiperlordose lombar normalmente vem acompanhada desse desse aspecto aqui da anteroversão pélvica e o oposto disso né quando nós temos a retificação da lordose lombar a gente observa aqui a pelve desse paciente agora nessa outra imagem aqui que a espinha ilíaca anterior posterior ela está mais posteriorizada uma pelve numa posição de retroversão né acho que aqui nessa outra imagem a gente consegue destacar melhor e vocês conseguem observar de uma forma mais próxima aos parâmetros né a figura ao centro aqui com a posição da pelve normal espinha ilíaca anterior superior e pubis na mesma direção e uma curvatura lordótica que seja normal assim como o abdômen né quando ela está anterovertida a acentuação da lordose lombar e também a gente observa que o abdômen ele também ele tende a ficar distendido e aqui quando ela está retrovertida né então isso é só para chamar atenção de como que é feito né destaquei um parâmetro dentro desses vários parâmetros de avaliação que foram apontados aqui né eu destaquei aqui a pelve né então para cada um desses parâmetros o avaliador ele tem que estar atento né e decifrar se existem né essas esses desequilíbrios essas assimetrias então é um processo realmente como vocês podem observar que precisa de uma experiência de um treino realmente bastante prolongado desse indivíduo para que ele possa perceber esses pequenos achados que para a maioria das pessoas pode passar despercebido aqui trazendo aqui uma ficha de avaliação como disse não é difícil você ir na internet realizar uma busca e encontrar diferentes protocolos de avaliação postural dentro do método clássico né para facilitar para otimizar o tempo para que durante o processo seja como um checklist então por exemplo cabeça o que é que eu tenho que observar na visão anterior se ela está alinhada rodada à direita esquerda ou inclinada esquerda ou à direita então aí já vou só fazendo o checklist os ombros se estão nivelados se é o esquerdo mais elevado se é o direito então assim tanto na na vista anterior quanto na vista lateral em perfil e na vista posterior aqui quais são os parâmetros que tem que ser observados né aqui é um outro exemplo de ficha ou de protocolo de avaliação postural dentro do método clássico como eu disse para tentar otimizar o processo para que ele se torne mais dinâmico né menos demoroso tanto para o avaliador quanto para o avaliado e para que o avaliador ele não perca de vista o que tem que ser observado em cada uma dessas visões né anterior lateral ou posterior então aqui o avaliador ele acaba não se esquecendo do que ele dos detalhes que tem que ser observados em cada uma dessas visões é um dos protocolos aí também que se baseia no método clássico talvez mais famosos né é o de Portland da Universidade de Portland talvez seja o protocolo mais conhecido e mais difundido principalmente em se tratando de pesquisa científica é um protocolo muito muito citado e ele basicamente tem esses mesmos princípios né através ele é mais simplificado porque ele só é trabalhado com o paciente na visão posterior e lateral não tem o parâmetro da visão anterior e ele vem com as ilustrações se o indivíduo estava a cabeça e pescoço sem desvio se tinha um ligeiro desvio ou um acentuado desvio então ele considera aqui uma proporção de intensidade né se está normal um pequeno desvio ou um grande desvio e também vai ser vai ser similar isso daí nos outros segmentos nos ombros se está alinhado se tem um pequeno desnível um grande desnível a coluna o quadril então tudo aquilo que pode ser observado na visão posterior com as ilustrações aqui para que o avaliador ele possa ter um parâmetro para considerar se é um pequeno desvio ou se é um grande desvio né e aqui também isso também é continuação do protocolo que é da visão lateral então para que o avaliador ele possa acompanhar aqui através das ilustrações e marcando se o paciente teve um pequeno desvio ou um grande desvio dentro de cada um desses segmentos esse protocolo ele é fácil de achar na internet mas se quiserem depois que ainda não teve acesso a ele eu posso estar compartilhando de um artigo e ele também é interessante porque ele traz uma pontuação ele tem um índice onde o paciente então ele é atribuído para ele uma pontuação um valor esse índice de quanto que ele está desviando da postura normal da postura ideal vamos dizer assim bem então isso é o que a gente pode dizer em relação ao método clássico ele continua sendo utilizado hoje em dia tem muitos protocolos muitas fichas de avaliação para otimizar o tempo mas basicamente ele alterou pouco durante os anos algo que depois foi introduzido nos processos de avaliação postural e também como recurso para ajudar torná-la mais confiável o processo mais confiável foi a introdução do fio de prumo o fio de prumo então que é uma linha com um peso na extremidade inferior e que através da força da gravidade ela vai se manter totalmente reta em relação ao plano da terra então o indivíduo ele vai se posicionar atrás do fio de prumo e agora o avaliador ele tem ali uma linha totalmente vertical aonde ele pode estar utilizando isso para comparar e observar se há as simetrias entre um lado e outro do corpo então isso é uma pequena evolução a partir do método clássico basicamente é só isso que se acrescenta o fio de prumo então por esse protocolo a gente pede que o fio de prumo ele seja posicionado por exemplo quando o paciente está de frente numa distância igual entre os dois pés entre os dois calcanhares já na visão lateral por exemplo o fio de prumo ele vai ter que se posicionar ligeiramente à frente do malelo lateral quando o paciente estiver em perfil mas basicamente vai continuar com o método observacional o paciente vai ser observado pelo avaliador nos diferentes planos de visão frontal lateral posterior e os parâmetros lá os segmentos corporais vão ser observados por aquelas fichas para que se identifique alguma simetria agora com o fio de prumo colaborando servindo como um parâmetro de eixo totalmente vertical aqui nós temos uma pequena ilustração para o que seria uma postura ideal a partir do posicionamento do fio de prumo então o fio de prumo ele tem que ser posicionado no meio entre os pés do paciente tanto na visão anterior como na posterior e aqui nós estamos observando que ele tem que coincidir com o eixo da coluna vertebral os processos espinhosos né das vértebras e cortar aqui a cabeça do paciente ao meio né passando pela protuberância occipital isso tanto no plano frontal quanto no plano posterior já no lateral como a gente observou né ele tem que ser alinhado de maneira que o maleolo lateral ele fique ligeiramente atrás do fio de prumo no posicionamento e para a gente observar se o paciente está com a postura ideal a gente vai observar né que essa linha ela vai passar sobre a linha a articulação do joelho cortando a linha média da articulação do joelho trocante maior do fêmur articulação do ombro e passando tocando no pavilhão auricular né na parte aqui posterior do pavilhão auricular do paciente então isso aqui seria o parâmetro ou os parâmetros tanto na visão anterior quanto posterior para uma avaliação a partir do fio de prumo para você considerar se o paciente está dentro da posição ideal ou se ele apresenta algum desnível alguma simetria a partir desse eixo totalmente vertical que é oferecido pelo posicionamento do fio de prumo outra evolução que nós temos a partir do método clássico simetrógrafo né que é essa estrutura de metal esse retângulo que tem essas linhas que são pequenos elásticos que são colocados linhas totalmente horizontais ou totalmente verticais o paciente ele vai ser posicionado de pé mais uma vez também vai ser observado o plano frontal lateral posterior e agora nós temos uma vez que esse aparelho esse equipamento simetrógrafo ele seja nivelado ele tem que ser nivelado com o chão então ele tem lá uma pequena um pequeno nivelador de bolha de ar né para ajustar os pés do equipamento para que ele fique nivelado agora você tem a referência de não só uma linha reta totalmente vertical como no caso do fio de prumo mas você tem várias linhas verticais e horizontais que podem acompanhar então para fazer essa avaliação acompanhando-se a desnivelamento ou assimetrias entre os segmentos então já é um recurso mais sofisticado também que auxilia bastante na avaliação postural então você vê que é um equipamento que em muitas pesquisas ele é utilizado e também na prática clínica ele acaba sendo bastante útil principalmente para quem não tem o olho muito treinado não consegue perceber pequenas assimetrias então esse recurso aqui ele colabora bastante porque ele ele cria quadrantes cria pequenos quadrantes que você pode olhar e identificar de uma maneira mais precisa pequenos desvios bem tem muita gente também que utiliza tanto o fio de prumo como o simetrógrafo de forma adaptada mas como eu disse de maneira geral em relação ao método clássico essas são as grandes evoluções que surgiram quer dizer introduzir um recurso que seja uma referência para a observação do avaliador seja o fio de prumo uma referência vertical como o simetrógrafo no que diz respeito agora sim ao uso de imagens que é o foco principal aqui da nossa palestra primeira coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte nós não podemos excluir desse tema do uso de imagem ou seja de fazer o registro fotográfico do paciente para fazer a avaliação postural nós não podemos excluir a possibilidade do avaliador manter o método clássico vamos dizer assim ou seja as posturas do paciente de pé anterior lateral posterior simplesmente ele realizar o registro fotográfico então ele cria toda ele está naquele mesmo cenário da avaliação do método clássico só que ao invés dele sentar à frente do paciente ali a uma certa distância ficar observando atentamente cada segmento e fazendo registro o registro que eu digo por escrito fazendo aquele checklist lá na ficha de avaliação ele vai posicionar uma câmera ali à frente do paciente a uma certa distância e fazer o registro de imagem e depois observando essas imagens em uma tela de computador em algum monitor aí sim ele pegar aquela ficha aqueles protocolos qualquer um daqueles que você encontra aí pela internet como mostrei agora há pouco e aí olhando para essa imagem você então faz a sua avaliação então com isso você poupa tempo do paciente uma vez que você já obteve o registro de imagem e aí da mesma forma você pode fazer isso utilizando o fio de prumo utilizando o simetrógrafo então pode-se dizer que o primeiro uso de imagem da imagem digital para avaliação postural ela foi simples assim simplesmente fazendo o registro da imagem daquele mesmo protocolo que era o método clássico e se utiliza então os mesmos protocolos ou as mesmas fichas de avaliação se observando uma imagem que foi obtida uma imagem que agora é digitalizada depois você leva para o computador e aí o que que você ganha com isso o paciente ele não vai com o tempo ele não vai se cansar você vai ver sempre uma mesma imagem que no ao vivo quando o avaliador realiza de forma em tempo real com o paciente aquilo que eu falei o paciente ele vai cansando e a postura dele vai desalinhando mesmo que não seja de fato uma assimetria postural que aquele paciente apresente então você está observando uma foto essa foto e aquele registro não vai sair mais daquela posição então isso torna mais confiável já o método por si só tá mas ainda não é o processo que nós mais conhecemos hoje em dia e que tem né as publicações que nós encontramos na literatura científica por aí tá o método que mais comum de nós observarmos o uso de imagens para avaliação postural vocês já devem conhecer é a fotogrametria computadorizada é esse método que a gente vai deixar aqui o finalzinho para estar colocando ele de uma forma mais detalhada eu trouxe também aqui essa outra imagem só para destacar uma outra técnica antes de eu falar mais especificamente da fotogrametria computadorizada né que é a técnica de morrer né assim que se pronuncia né pelo menos é o que diz na literatura morrer então nessa técnica se faz o registro de imagem do paciente né mas com a projeção de luz na verdade de franjas de luz a luz ela passa intercalada com sombras tá esse método a técnica de morrer na verdade ele não foi criado para avaliação postural ele é muito utilizado na engenharia para avaliação de estruturas né e o que que nós podemos observar aqui nessa imagem à direita acompanhando né o desenho das sombras e luzes né dos raios de luz e sombra que nós temos nós observamos que elas não estão simétricas do lado na parte do tronco aqui parte posterior do tronco do paciente o lado direito em relação ao lado esquerdo né quando a gente olha para essa imagem da esquerda que não tem aí as franjas de luz a gente consegue perceber por exemplo uma sombra aqui na região da escápula do paciente né então essa sombra ela está indicando para a gente que né essa escápula ela não tem o mesmo posicionamento a escápula da esquerda não tem o mesmo posicionamento em relação à da direita a gente também pode observar também nessa imagem aqui da esquerda o lado direito do tronco do paciente também mais sombreado aqui do que o lado esquerdo então isso também está demonstrando para a gente aqui alguma assimetria mas para um um observador menos atento talvez essas sombras ele não saiba interpretar de uma maneira mais objetiva ou talvez nem chame atenção no caso com a projeção de luz das franjas de luz e sombra da técnica de morrer essas assimetrias elas se tornam mais evidentes por conta desses desenhos que se formam e nitidamente agora a gente consegue perceber que não há uma simetria entre essas regiões porque as franjas de luz estão totalmente diferentes do lado direito em relação ao lado esquerdo do corpo tá essa é uma técnica que já utiliza o princípio dela já é a partir da imagem quer dizer você tem que fotografar né pra você fazer a avaliação porém ela não quantifica ainda ela mantém a avaliação postural dentro do padrão da avaliação qualitativa qualitativa então aquela avaliação que é mais subjetiva não é é a fotogrametria que vai trazer pra nós é a quantificação então tornar mais objetivo o processo de avaliação postural então esse é o método que hoje em dia vem dominando as pesquisas científicas em relação a avaliação postural é ou ser mais fácil de reproduzir de uma a confiabilidade interexaminadora ela é bem mais alta nesse método do que nos outros que são qualitativos que são subjetivos né mas vamos ver que nós ainda guardamos muitas semelhanças com o método clássico né o paciente ainda precisa estar na posição ortostática nós ainda vamos fazer a observação na visão anterior lateral posterior o paciente ainda precisa estar com pouca roupa então esses são detalhes que permanecem mas aqui nessa imagem a gente já começa a observar algumas diferenças por exemplo já temos um fundo né um fundo que normalmente é escuro pra destacar pra que que tem que ter o fundo né pra destacar pontos marcações que são realizadas no corpo do paciente essa é outra diferença que temos no método né então observe que a paciente aqui da imagem ela tem marcações no corpo né em pontos específicos que depois esses pontos vão servir como referência pra que o programa o software ele possa então medir as assimetrias então não vamos só apenas dizer se a cabeça está inclinada se é a direita ou a esquerda se o ombro está desnivelado tantos centímetros se o ônibus se o ombro está desnivelado se é o direito mais alto ou se é o esquerdo mais alto nós vamos dizer agora em ângulos quanto é esse desvio em centímetros quanto é essa simetria então agora isso vai ser quantificado então pra que isso aconteça é preciso que nós tenhamos referências na imagem né então nós já temos aqui o fundo negro que é o que se destaca que é diferente já pra dar um destaque pros pontos de superfície as marcações de superfície também que no método clássico normalmente a gente não observa também não quer dizer que não possa ocorrer mas normalmente não se observa o avaliador normalmente ele vai de acordo com a experiência dele pra observar os pontos específicos outro detalhe que nós temos aqui é o fio de prum só que olha só que interessante né diferentemente do uso do fio de prumo naquela adaptação pro método clássico o fio de prumo aqui ele não está posicionado à frente do corpo do paciente ele está posicionado ao lado lateralmente ao corpo do paciente pra que que serve isso então por que que o fio de prumo está aqui ele está aqui pra delimitar o plano que o paciente tem que se colocar então a dimensão no espaço que ele tem que se posicionar pra que eu possa obter medidas confiáveis pra que todas as medidas que eu vou obter com essa imagem uma vez ela sendo trabalhada no programa no software pra que todas essas medidas elas sejam ditas confiáveis então é a fotogrametria computadorizada é o método que tem sido cada vez tem sido popularizado né por que que se popularizou porque hoje em dia todo mundo tem uma câmera fotográfica de qualidade tá no seu celular o computador também é um recurso mais acessível e até mesmo os programas de computador os softwares que antigamente era tão difícil você conseguir um software pra você fazer uma medida de ângulo de dimensão normalmente eram os softwares da engenharia né então era difícil hoje em dia não você consegue baixar até de forma gratuita também na internet então isso tudo isso tá fazendo com que esse método ele se torne cada vez mais popular mais utilizado e já vem sendo também ensinado nos cursos de graduação aqui são alguns dos softwares que são utilizados né tanto o software de edição de imagem como o Corel Draw como da engenharia como o AutoCAD e o Sapo que é um de avaliação postural de forma específica e vamos ver se a gente consegue demonstrar ele depois aqui pra vocês eu posso abrir o Sapo que é um software que eu utilizo pra fazer essas avaliações posturais vamos ver se o tempo vai nos permitir bem alguns detalhes técnicos tem que ser seguidos pela avaliação da postura com a obtenção de imagem usando a técnica de fotogrametria computadorizada né então a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente que a gente vai ter pra obtenção da imagem escolher uma boa câmera né pra que a imagem seja de boa qualidade e nós temos que ter um cuidado do posicionamento do paciente do posicionamento da câmera e do posicionamento dos marcadores aqueles marcadores de superfície eu diria ali que é ponto crucial pra uma avaliação então você precisa ter um bom conhecimento de anatomia palpatória pra você realizar essa avaliação essa palpação do seu paciente e colocar então os marcadores de superfície no local correto pra que aí sim a sua avaliação ela seja confiável né adequada aqui ó umas ilustrações pra exemplificar alguns desses detalhes então aqui nós temos uma imagem desfocada né de um paciente às vezes isso acontece a gente posiciona a câmera uma primeira vez ela busca o foco né aí depois quando você consegue obter esse foco de uma forma mais limpa aí sim é que você tem que fazer o registro da imagem porque você tem que buscar a imagem de melhor qualidade então busque sempre uma boa câmera pra fazer essa sua avaliação aqui é um efeito interessante né que é o efeito paralaxe que ele embora ele seja muito interessante né de uma forma artística os fotógrafos e o pessoal que trabalha com filmagem de maneira geral faz trabalhos muito bonitos quando eles utilizam isso né esse fenômeno da paralaxe na avaliação postural ele tem que ser evitado então o que que é isso né você tem aqui dois corpos duas pessoas mas elas estão em planos diferentes uma está num plano bem mais próximo à frente e o outro no plano lá atrás não é então olha só artisticamente essas duas pessoas interagiram e parecendo assim que elas estão né é estão interagindo né como se fosse no mesmo plano né mas não é quando a gente vai perceber né numa avaliação física se você tiver dois corpos em planos diferentes o que vai acontecer as suas medidas serão incorretas por exemplo o comprimento do braço da moça aqui ó na imagem é muito maior que o comprimento do braço da pessoa que tá lá na água né então se eu for tomar como medida aqui a pessoa que tá como parâmetro a pessoa que tá no primeiro plano eu vou dizer que o membro superior dela é muito mais longo do que o outro lá que tá o braço tá tão pequeno né o membro superior tá tão pequeno né mas essa é uma medida imprecisa porque justamente os dois corpos não estão no mesmo plano se eu colocar esses dois indivíduos no mesmo plano e medir pode até acontecer de eu observar que na verdade o rapaz que tá lá na água que tem um membro superior mais longo então por isso que tem o fio de prumo lá na foto o fio de prumo lá na aquela avaliação inicial ele tá aqui pra determinar o plano tudo que eu quero fotografar e que eu quero medir tem que estar na direção do fio de prumo tem que estar nesse plano no plano do fio de prumo se eu tiver objetos em planos diferentes as medidas serão distorcidas então a paralaxe tem que ser evitada na avaliação postural embora em fotos artísticas ela dê um efeito bem interessante tenho que posicionar minha câmera o mais frontal possível em relação ao paciente eu tenho que evitar qualquer tipo de ângulo de inclinação da câmera aqui eu posicionei um goniômetro e eu fiz diferentes imagens desse quatro imagens desse goniômetro todas todas as fotos o goniômetro eu não toquei eu não mexi mas você pode observar que ela parece que tem ângulos diferentes parece que esse goniômetro em cada uma dessas imagens ele tem um ângulo diferente mas eu nem toquei no goniômetro o que eu fiz eu mudei a posição da câmera eu bati uma foto de trás depois eu fui pra frente da mesa depois eu fui pro lado uma eu coloquei mais superior outra eu coloquei mais inclinada então qualquer movimentação que você faça na câmera em relação ao plano frontal do paciente que está sendo do objeto que está sendo fotografado você vai ter imprecisão na sua avaliação inclusive nós já temos algumas publicações algumas pesquisas que nós realizamos aí nesse sentido e as marcações super importante realizar as marcações de forma correta justamente pra que você não perca qualquer um dos parâmetros não adianta nada você ter uma boa câmera um bom espaço bem iluminado seu programa seu computador é excelente mas você não sabe fazer palpação você de anatomia de superfície você não é um bom avaliador então você palpa localiza mal as estruturas posiciona incorretamente os marcadores de superfície a sua avaliação postural ela não vai ser boa ela não vai ser confiável então se tem um momento ali nesse processo de avaliação que você tem que gastar tempo que você tem que se dedicar é no momento de posicionar os marcadores de superfície então você tem que fazer uma palpação bem primorosa mesmo com bastante acurácia identificar os pontos e localizar e marcar no seu paciente alguns dentro da fotogrametria computadorizada da avaliação postural com fotogrametria computadorizada também já alguns protocolos tem se destacado assim como nós vimos para o método clássico que tem os protocolos as fichas de avaliação então também na avaliação postural utilizando imagens digitais com a fotogrametria computadorizada alguns protocolos tem se destacado a minha experiência eu confesso a vocês é utilizando o protocolo do Sapo do software Sapo eu vou estar mostrando aqui para vocês agora algumas ilustrações que eu encontrei de pesquisa justamente para montar essa apresentação aqui para vocês de um protocolo que utiliza o ImageJ o programa o software ImageJ eu não sei falar muito dele sobre esse protocolo porque eu nunca utilizei esse protocolo na minha avaliação então mas aqui as ilustrações que eu encontrei nós temos aqui uma pessoa que está sendo avaliada ela está numa visão em perfil e a gente observa que aqui na coluna vertebral dela foram posicionados algumas estruturas que é com o intuito de ficar totalmente perpendicular em relação ao corpo da pessoa que está sendo avaliada então nesse caso aqui essa avaliação só um minuto ok tá parece que eu ganhei um pouco mais de tempo o professor Luiz está me dizendo aqui que nós temos um pouco mais de tempo vamos lá então essa imagem aqui utilizando o protocolo pelo ImageJ que é um protocolo por isso que eu não sou muito familiarizado mas ó pelo que eu peguei lá da pesquisa da literatura aqui para medir o ângulo de lordose cervical então seria quais seriam os pontos de referência a protuberância occipital então está marcada aqui em cima e C7 o processo espinhoso de C7 que está marcada aqui ó então projetando linhas desses dois pontos ó né essas linhas em um dado momento elas se encontram formam um ângulo tá aqui pelo ImageJ aqui embaixo é o ângulo que foi observado 34.9 pela literatura né que da qual eu tirei esse material aqui diz que a referência para esse ângulo por essa técnica de medição né desse protocolo do ImageJ é entre 28.9 e 39.9 graus então estaria ok a curvatura lordótica dessa 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 paciente tá aqui seria para obter o ângulo de cifose toráxica ó quais seriam os pontos de referência ó C7 mais uma vez ali com aquela projeção né e T12 aqui embaixo mais uma vez ó se projetam linhas perpendiculares a partir do ponto essas linhas elas se encontram um dado uma dada localização dentro da imagem e aí se pede com ImageJ você pede o ângulo aqui registrando 41.9 segundo a literatura que eu encontrei ó a referência entre 20 e 50 graus então também estaria adequado e aqui o de lordose lombar aonde as referências seriam T12 e L5 então teria que fazer a palpação fixar essas estruturas aqui né que ele tem essas hastes que é justamente para mostrar a perpendicularidade com a superfície corporal as linhas que são desenhadas a partir do do software são linhas que vão manter ó o alinhamento com essas artes aqui ó tá e aqui se obteve 33 graus de ângulo mas eu não consegui encontrar a referência para de normalidade para esse ângulo tá bem eu estou trazendo aqui como eu disse apesar de eu não ter a experiência mas deu para entender acho que não é difícil entender como que segue esse protocolo utilizando o imagem jota tá todos os outros softwares de avaliação postural vão utilizar esses parâmetros para obter os seus ângulos não aí é que tá então cada aí é que surgem os diferentes protocolos né então as pessoas podem podem criar novos protocolos então aqui por exemplo é a sugestão que foi dada para obter os ângulos de curvatura da lordose cervical cifose toráxica e lordose lombar né e utilizando aqui o software imagem jota se você for em outro em buscar outros protocolos eles utilizam outras referências outros pontos de referência né é aqui são outras imagens também de pontos que tem que ser demarcados dentro desse protocolo que é do imagem jota tá mas como eu disse eu não tenho grande experiência na verdade eu pesquisei se tinha algum outro protocolo além do protocolo sapo justamente para trazer aqui para vocês nessa apresentação o protocolo que eu venho trabalhando é o protocolo de avaliação postural pelo software chamado sapo que é software de avaliação postural sapo é a sigla né para software de avaliação postural então o sapo esse software ele e que já vem dentro dele já vem o protocolo estabelecido das medidas ele foi desenvolvido pela USP ele é um projeto da de pesquisadores da USP só que ele é um projeto inacabado como vocês vão ver eles fizeram o programa tudo bonitinho roda bem o programa só que na hora da interpretação dos resultados que é o momento de gerar o relatório final eles ficaram sem parâmetros de avaliação e eu não sei assim se o que houve no momento lá da produção do software da finalização do software que ele ficou parado aí e até hoje pelo que eu sei ele não deu continuidade mas ainda assim nós podemos utilizar o software já está disponível na internet tá então no protocolo sapo que é o protocolo que eu estou mais familiarizado aqui nós temos os pontos de referência que tem que ser palpados e demarcados para a obtenção da imagem tá sempre você vai ver aqui duas imagens uma está assim todos os pontos e a outra protocolo sapo então é essa imagem aqui que tem protocolo sapo que de fato são os pontos que você tem que palpar no corpo do seu paciente e demarcar então cada um dos pontos ele está mencionado aqui do lado né dois e três é o trago direito e o trago esquerdo o acrônio direito acrônio esquerdo cinco e seis as espinhas ilíacas anterior superior direita e esquerda o trocante maior e assim sucessivamente tá então no próprio programa você tem essa essa imagem com essas referências e essa descrição aqui os pontos da visão posterior são menos pontos ó né apenas poucos pontos aqui da visão posterior da visão lateral aqui ó os pontos de visão lateral então você vê que é mais na visão anterior do que na lateral e na posterior que você tem os pontos aqui pra você realizar a demarcação tá então esses são os pontos que tem que ser demarcados aí a partir daí né você vai obter as imagens depois que você já explicou pro paciente o processo e aí que você gastou tempo ali investiu seu tempo demarcando né a estrutura os pontos no paciente aí você vai levar o paciente pra aquele fundo pra aquela aquela parede que tem aquele fundo escuro vai colocar ele na mesma direção do fio de prumo ele tem que ficar no mesmo plano do fio de prumo e aí você vai obter as imagens na visão anterior lateral direita lateral esquerda e visão posterior tá como é que o protocolo como é que o software o sapo o sapo ele obtém os ângulos né porque ele vai quantificar tá vocês viram agora há pouco lá no imagem jota no protocolo do imagem jota que através da fotogrametria avaliação postural ela deixa de ser um método subjetivo e passa a ser um método objetivo ela deixa de ser um método de avaliação qualitativo e passa a ser também quantitativo tá como que se obtém os valores pelo protocolo sapo então tá aqui ó esse quadro ele tem aqui é pra você entender como que é gerado cada um dos ângulos cada uma das medidas né é isso aqui que falta pra eu conhecer lá daquele outro protocolo do imagem jota que eu mostrei há pouco né eu não encontrei isso como que são eu só encontrei na verdade em relação aquelas três imagens lá a lordose cervical a cifose torácica e a lordose lombar já serviu pelo menos pra eu ilustrar pra vocês agora do protocolo sapo eu sei ó cada um dos ângulos como que ele é obtido só pra vocês entenderem um pouco melhor na visão anterior aí tem aqui cabeça o ângulo um o ângulo um vai determinar o alinhamento horizontal da cabeça então essa é saber se a cabeça está inclinada pra direita ou pra esquerda né se ela tiver no alinhamento horizontal ok se ela não tiver alinhada horizontalmente então quer dizer que ela está inclinada pra direita ou pra esquerda então tem aqui ó dois e três e a horizontal isso quer dizer que o protocolo sapo ele ele desenha uma linha entre o ponto dois e o ponto três da imagem e uma linha horizontal perfeita e aí ele vê se tem um ângulo entre o ponto dois e o ponto três e uma linha horizontal perfeita nessa imagem agora vemos aqui um paciente né esse é um paciente que eu fiz a avaliação dele o ponto dois e o ponto três tá aqui são a região do trago trago direito trago esquerdo né que é essa região essa pequena cartilagenzinha que a gente tem aqui na frente do do meato auditivo né então essa pequena cartilagenzinha então tá aqui os dois pontos posicionados o software ele cria uma linha entre esses dois pontos e ele vê se tem algum ângulo entre essa linha e uma linha exatamente horizontal que o protocolo também o software vai se colocar dentro da imagem se houver algum ângulo ele vai determinar há uma inclinação da cabeça ele vai dizer se é pra direita se é pra esquerda e quantos graus tem de inclinação a mesma coisa ele vai fazer aqui entre os acrômios deixa eu ver aqui dos acrômios tronco também da visão anterior A2 alinhamento horizontal dos acrômios 5 e 6 e linha horizontal então os pontos 5 e 6 o software vai desenhar a linha né juntando esses dois pontos e vai pegar com uma linha horizontal que fique tangente aqui um desses dois pontos e vai observar se há algum ângulo se criou algum ângulo entre essas linhas tá bom então é assim que é formado assim que são formados os ângulos do protocolo sapo então posso falar um pouco mais dele porque conheço bem né esse material é bem divulgado aí na internet vocês depois eu posso estar compartilhando né esses artigos aí onde tem todo tá decifrando os artigos que decifram o uso do software do sapo é nessas imagens aqui que a gente tá observando vamos reforçar de novo ó o uso do fio de prumo ó aqui no caso eu coloquei até dois né eu posicionei dois exatamente a mesma distância em relação à parede do fundo então o paciente ele tem que ficar ó nessa mesma direção ele não pode estar nem atrás e nem a frente em relação ao fio de prumo e por que isso observem que no fio de prumo eu também tenho pontos de marcação ó né esses pontos de marcação aqui eles vão servir pra mim como referência né dentro do do programa quando eu colocar a imagem no programa eu vou calibrar a imagem então na hora que eu for calibrar a imagem eu vou utilizar essa linha esse pedaço da linha entre esses dois pontos então eu vou utilizar essa linha aqui pra dizer pro programa que isso é uma linha reta e que é uma linha reta de tantos centímetros a partir daí depois de calibrar você pode obter qualquer medida né pedir qualquer medida aqui que ela é confiável agora se o paciente estiver à frente do fio de prumo como você vai usar pra calibração o fio de prumo as medidas que você vai obter no corpo do paciente que estarão à frente um plano à frente não serão reais a mesma coisa se ele estiver um plano atrás do fio de prumo então por isso que nós temos o fio de prumo ao lado do corpo do paciente ele determina o plano onde o paciente tem que se posicionar então temos aqui o paciente na visão anterior posterior lateral direita e lateral esquerda tá que é dentro de uma avaliação real tá Luiz não sei se alguém pode se comunicar comigo porque eu sei que já deu meu tempo agora mas o Luiz me mandou uma mensagem agora há pouco que de repente eu posso ter um tempinho a mais se eu puder realmente utilizar esse tempinho a mais eu gostaria de estar abrindo o software pra demonstrar pros alunos pra plateia pode 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 Rodrigo pode tem mais um tempinho mostra acho que vai ser bem interessante assim pro pessoal conhecer principalmente porque é gratuito fácil acesso isso e eu acho que todo mundo tem condição de utilizar é importante pro pessoal pros meninos vai lá ótimo ok quanto tempo mais Luiz eu tenho pra falar só pra eu não passar uns 20 minutos a gente deixou uns 10 pra discussão tá bom 20 minutos então eu tô acompanhando aqui do cronômetro obrigado eu não sei se tô compartilhando ainda a tela do meu computador eu acabei de abrir o software aqui no meu computador tá tá aparecendo ok gente então esse é o programa sapo como o Luiz falou aí ele é gratuito né fácil de você conseguir obter ele pela internet então você vai abrir o programa e você vai escolher aqui ó novo projeto e aí ele já vai abrir essa tela aqui na verdade tem duas telas aqui né essa primeira tela aqui ele já tá pedindo a seleção da imagem tá então gente quando você fizer o registro fotográfico né do paciente nas imagens que você precisa precisa de pelo menos quatro né visão anterior lateral direita lateral esquerda e posterior né aí você vai descarregar essas imagens do computador eu já recomendo que você deixe uma pasta separado que você nomeie as fotos porque olha como você pode ver aqui na tela que abriu né eu não consigo ver a foto aqui eu posso será que eu consigo não aqui lista e detalhes não então é melhor identificar pelo nome então já dê o nome pra imagem né que você conheça então já sei aqui quais são as imagens que eu vou utilizar pro nosso exemplo e nessa outra tela aqui ao lado você tem aqui as informações do paciente então o o sócio ele já já é uma ficha de avaliação pra você então você vai colocar o nome data de nascimento os dados aqui do paciente tá eu não vou colocar as informações aqui porque é um mero exemplo tá então vamos a seleção da imagem então como vocês viram eu cliquei ali em novo projeto abriu essa tela eu vou utilizar aqui ó a um anterior a um lateral direita a um lateral esquerda e a um posterior veja que né eu facilitei a minha vida eu coloquei nome já que já me identificam a foto no plano anterior na lateral direita esquerda e posterior então eu vou selecionar um a lateral a perdão a anterior e vou abrir já está carregando a imagem aqui ao lado né esquerda agora observe que temos uma janela aqui no meio ó que eu estou movimentando e ele está perguntando pra mim se essa visão ela é anterior ela é lateral direita ou esquerda ó se eu clicar aqui ó abre uma janelinha com as visões ó que plano é esse é anterior é o lateral direito é o lateral esquerdo ou é o posterior é o plano anterior como eu já até nomeei na foto ok então está aqui a foto no plano anterior tá agora eu vou descarregar as outras eu tenho que descarregar aqui as quatro imagens né que eu que eu vou trabalhar agora para eu descarregar as imagens eu venho em imagem abrir imagem e aí de novo né abre aquela tela e agora já vou essa é a visão lateral direita ó ele está perguntando é a visão lateral direita sim ok eu confirmo dou ok já vou posicionando aqui ao lado para ficar mais fácil a nossa visualização e vou seguir fazendo aqui a descarregando as imagens ó é a visão lateral esquerda ok confirmo beleza e a última aqui é a visão posterior tá ok posterior então já descarreguei as quatro imagens beleza para como é que é para eu chegar na avaliação postural veja bem eu preciso primeiro calibrar a imagem tá então eu vou pegar aqui a primeira imagem e vou calibrar é sempre melhor utilizar o zoom tá aqui a ferramenta que é essa lupa vou utilizar o zoom do programa para aproximar a imagem a calibração está aqui ó em análises calibrar vertical e escala 2D a partir de agora eu estou dentro do programa para fazer a calibração onde que eu vou calibrar eu vou procurar uma parte aqui ó aquele aquele trecho lá do fio de prumo tá porque essa linha é uma linha exatamente reta né é a linha que ela é puxada pela força da gravidade para o centro da terra então ela é exatamente reta se a minha foto se eu na hora de fotografar eu inclinei a câmera um tantinho e ela não ficou é perfeita inclusive deixa eu ver aqui ó ó você pode observar aqui pela parte inferior da imagem ó né que a borda aqui do tablado onde o paciente está posicionado né essa linha da borda dela não coincide com a linha aqui do programa ó com a linha né da basezinha aqui do programa não coincide ó você vê que está mais próximo aqui nessa região ó e mais afastado aqui então teve uma pequena inclinação da câmera então eu posso o programa aqui ele vai tirar essa essa inclinação então pra isso eu tenho que escolher um uma referência que seja exatamente reta é o fio de prumo que está aqui tá então eu vou desenhar uma linha e eu vou desenhar uma linha sobre a linha do fio de prumo que eu sei que é uma linha exatamente reta o cursor aqui como eu já cliquei né na ferramenta de calibração já está aqui ó eu vou colocar exatamente aqui no início dessa bolinha observe ó que gerou uma linha vermelha ó tá e eu vou delinear essa linha sobre esse trajeto do fio de prumo até a outra bolinha que já já vocês vão entender por quê e eu soltei no que eu soltei aqui ó observe que aqui nessa parte da esquerda ó ele está dizendo olha tem uma inclinação de 0,4 graus então essa esse desnível né da imagem né era de 0,4 graus tem um sinal aqui menos menos 0,4 graus quer dizer que é no sentido anti-horário então 0,4 graus no sentido anti-horário aí eu vou clicar aqui e vou aplicar ó aplicar confirma a calibração e rotação da imagem aí eu vou clicar em sim tá mas antes de eu clicar em sim eu quero chamar a atenção de vocês para essa área aqui ó que eu estou circulando na imagem que que houve aqui ó observe que ele está fazendo o ajuste aqueles 0,4 graus estão sendo ó ele se o sentido se a inclinação é no sentido anti-horário ele girou 0,4 graus no sentido horário aí você vê que ficou aqui ó tipo uma frestrazinha né isso é por conta da inclinação do giro que o programa está fazendo na imagem tá então ele está deixando agora a imagem perfeitamente reta para mim sim tá cliquei em sim que aí ele já fez a calibração e ele disse agora agora você pode calibrar a imagem em unidade física utilizando o comprimento desse traço vertical ok que traço vertical o que eu delineei ó agora ele está em preto aqui eu desenhei uma linha entre esses dois pontos né e o que eu não disse para vocês é que na arrumação na organização do fio de prumo esses dois pontos aqui eles não são colocados a uma distância aleatória não tem que ser colocado a uma distância conhecida você que é um avaliador vai dizer se você quer uma distância de 10 centímetros de 20 de 30 por exemplo eu coloquei esses dois essas duas esferas aqui de isopor a 50 centímetros uma da outra eu medi antes tá então eu estou calibrando também observe que ele disse aqui está definido e calibrado o que isso quer dizer quer dizer que a partir de agora qualquer linha que eu traçar aqui no sobre a imagem né eu vou obter medidas reais porque já está calibrado está calibrado a partir do fio de prumo e o paciente está exatamente no mesmo plano do fio de prumo então não tem como dar errado né então agora o paciente ele já está devido a imagem já está devidamente calibrada bem meus queridos a gente vai fazer a mesma coisa nas outras imagens tá mas por uma questão de tempo eu vou repetir só mais uma vez aqui tá só nessa daqui lateral direita tá como que se faz a calibração então eu vou primeiro no zoom que é de uma imagem mais próxima fica mais fácil eu vou em análises calibrar vertical e escala 2D pronto já estou com a ferramenta de calibração eu vou lá achar o pedaço do fio de prumo que eu conheço a distância e eu sei que é uma linha exatamente reta e vou delinear pronto então eu estou dizendo para o programa isso aqui é uma linha reta pode calibrar observe que agora ele marcou 0,6 graus no sentido anti-horário tá então teve uma pequena diferença por isso que cada imagem tem que ser calibrada separadamente vou aplicar observe mais uma vez o espaço que formou aqui por conta do giro da imagem da foto no programa ok e ele vai de novo me dizer olha você pode calibrar uma distância com esse mesmo traço ok já está aqui o 50 que eu já coloquei do primeiro preenchimento ok então de novo está calibrado tá então tanto a imagem anterior como essa imagem lateral direita ela está calibrada só depois da calibração é que você vai para a análise da avaliação postural tá eu vou fazer agora já a análise da avaliação postural mesmo tendo calibrado só a visão anterior e a lateral direita tá para eu fazer a avaliação completa eu teria que calibrar todas as imagens todos os planos da imagem tá mas o que eu vou mostrar agora explicar para vocês vai só se repetir então você já sabe que tem que calibrar as outras imagens e para fazer a avaliação postural vai ser esse mesmo processo que agora eu vou ensinar então agora sim eu vou fazer a avaliação postural utilizando o protocolo sapo a imagem já está no programa já está calibrada escolho a imagem a imagem na visão anterior né como já disse sempre recomendo o zoom já está no zoom ok né fica mais fácil você trabalhar com o próximo imagem próximo ah um detalhe tá gente quando você for fazer obter a imagem na hora da avaliação que você for fotografar o paciente não utilize zoom da câmera tá a gente utiliza o zoom no programa mas não utilize zoom da câmera o zoom vai diminuir a qualidade da imagem tá então vamos lá onde que está aqui o protocolo para eu fazer a análise está aqui em análise e bem aqui tem ó marcação de pontos pontos na imagem pelo protocolo cliquei o que houve aqui à esquerda ó abriu uma imagem que é aquele corpo que vocês viram na apresentação agora há pouco né com os pontos na visão anterior e ele está me dizendo aonde que eu tenho que marcar você vê que tem esse quadradinho aqui ó ele está dizendo ó você tem que marcar primeiro esse ponto então lá vou eu ó na imagem marco esse ponto agora marca esse outro é só você seguir é o ponto né você tem que marcar ele nessa na sequência correta a sequência correta que vai aparecendo aqui na imagem ó acrômio direito acrômio esquerdo agora espinhas ilíacas espinha ilíaca de um lado do outro agora ele está no trocante de um lado do outro eu estou fazendo um pouco rápido não estou buscando assim tanta precisão mas quando a gente faz para valente procura sempre o ponto mais central né patela tuberosidade tibial e agora do outro lado linha articulada joelho patela tuberosidade tibial vai lá para o pé agora desse outro lado e desse outro lado ele está dizendo agora você já pode gerar o relatório tá gente eu fiz as marcações dos pontos da visão anterior tá se você não seguir a sequência que está sendo apresentada aqui se realizar aleatoriamente vai estar errado e ele não vai oferecer para ti uma uma avaliação correta tá professor onde que estão as medidas do da avaliação postural desse paciente eu vou em análises gerar relatório de análise agora vocês vão ver um relatório de avaliação postural desse paciente só que só da visão anterior tá que eu só fiz a análise agora da visão anterior pronto tá deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para ficar mais amplo para vocês acho que não consigo tá então tá aqui ó a visão do paciente aqui à esquerda e temos aqui ó alinhamento horizontal da cabeça ó tem uma inclinação de 1,6 graus alinhamento horizontal do acrômio tem uma inclinação de 0,7 graus 0,6 ó bem aqui ângulo entre os dois acrômios menos 0,2 porque que tem os valores que são positivos e os que são negativos né é a mesma coisa que eu falei agora há pouco em relação à calibração da imagem né que ele gira a imagem né ele tá dizendo pra ti através do sinal se positivo se negativo se o desvio é do lado direito é do lado esquerdo se o giro é no sentido horário no sentido anti-horário tá bom então por isso que nesses valores tem sinal que é pra dizer de que lado em que sentido que é a calibração tá observe que aqui só é o resultado da visão anterior a visão lateral direita tá tudo zero ó a esquerda porque eu já não fiz tá vamos lá pra fazer só pra finalizar o da lateral direita já que eu já calibrei da visão lateral direita né então tá aqui a visão lateral direita eu vou em análises marcar pontos pelo protocolo aí olha agora a imagem que apareceu aqui à esquerda do programa né é da visão lateral direita por isso que lá quando a gente tá carregando as imagens no computador ele pergunta tá aí eu vou marcando os pontos na sequência que tá sendo demonstrado na visão à esquerda ó então agora eu tenho que ir bem aqui linha articulada joelho maleulo e aqui pronto fiz a demarcação ok tá aí vamos ver lá o relatório como é que tá agora agora o relatório vai tá mostrando os ângulos tanto da visão anterior que nós já havíamos visto aqui agora pouco ó né e o da visão lateral direita ó tá aqui ó tá a visão lateral direita tá então é assim que você vai fazer pras outras duas visões também né ficou faltando aqui a visão lateral esquerda e a visão posterior então assim você tem uma avaliação que ela é mais objetiva que ela é mais prática mais reprodutível ela é quantificável ela é mais confiável também tá certo o que que ficou inacabado do software sapo bem como você vê aqui nós temos os valores agora ficou faltando responder é essa inclinação de 1.6 graus no sentido horário da cabeça isso é algo anormal já posso considerar isso como algo patológico ou não de repente é uma variação tão pequena que se desconsidera então eles eles perceberam nesse momento que precisava obter valores parâmetros de referência você vê aqui ó valor esperado essa coluna aqui valor esperado tudo é zero tudo é zero qual é o valor de referência para cada um dos ângulos obtidos então isso foi que eles o ponto em que eles não evoluíram não conseguiram avançar eles iam produzir pesquisas científicas para gerar esses valores de referência e aí comparar nós teríamos o valor de referência que ia ser comparado ao valor obtido pelo paciente e aí nós íamos definir se é uma alteração se é um desvio acentuado se é um desvio não tão não tão expressivo né então faltou isso esse parâmetro de comparação que eles não conseguiram completar a pesquisa tá mas o software foi desenvolvido né e tá aqui eu tô demonstrando o uso dele pra vocês como eu disse eu não sou familiarizado com o protocolo pelo imageJ eu conheço bem esse daqui do sapo mas existem outros protocolos tá utilizando outros programas outros softwares é o que vai mudar lá no protocolo basicamente voltando aqui pra apresentação é isso daqui ó como é que o programa faz a leitura dos ângulos quais os pontos quais as linhas que ele utiliza como referência pra obter a medida de um determinado ângulo é isso que é o protocolo em si tá então a fotogrametria computadorizada ela veio como disse tá sendo o processo mais usual em pesquisa inclusive já também vem sendo ensinado né nas universidades e eu fico por aqui aguarda agora aqui os questionamentos de vocês é o que que vocês podem estar querendo saber em relação a essa essa apresentação tá primeiramente obrigada professor por todo esse conhecimento principalmente pra gente que é da fisioterapia super interessante tanto é que eu tava percebendo como a gente fica preso principalmente na faculdade aos métodos mais clássicos né de avaliação postural quando eu fui aprender era muito essa parte mais clássica o cimetógrafo o fio de brumo muito interessante muito obrigada a gente tem agora alguns questionamentos aqui pro senhor bom vamos lá a Gossiede pergunta prof acho importante sempre fazer avaliação postural na clínica ou na assistência ou apenas quando se tenha suspeita de alguma alteração eu não diria que é interessante realizar sempre não mas também não vou dizer que é apenas quando pacientes vem com quadro de escoliose né ou cifose e pelordose não existem inúmeras condições clínicas que é muito relevante a avaliação postural de um paciente não que ele necessariamente tenha um diagnóstico de escoliose ou de hipercifose ou de hiperlordose então várias condições por exemplo lombalgias né condições de lombalgia crônica o paciente tá lá ele foi pra se tratar de uma lombalgia crônica contigo né mas aí tu começa a perceber o jeito dele sentar o jeito dele se colocar de pé opa vamos fazer uma avaliação postural aqui porque a avaliação postural pode te fornecer muitos parâmetros que talvez tu não tenha percebido na tua avaliação convencional e que já vai ser referência pra ti na escolha do tratamento né como a gente falou a avaliação postural ela é pra orientar o tratamento e acompanhamento do paciente a Isabela Bernardes pergunta professor a avaliação postural sempre deve começar de baixo pra cima ou nem sempre é na verdade Isabela eu nunca li eu nunca li nada assim que dissesse que tem que ser de baixo pra cima ou de cima pra baixo tá eu acho que é uma convenção entre os profissionais talvez até entre os professores na hora de ensinar ensina de cima pra baixo né mas por exemplo uma coisa que eu tava pesquisando aqui quando eu fui montar essa apresentação pra vocês por exemplo na avaliação do fio de prumo quando a gente usa o fio de prumo uma coisa que até eu mesmo talvez não utilizasse da forma correta o fio de prumo ele tem que ser alinhado lá embaixo distância equivalente entre os pés né tanto na visão anterior quanto na posterior e ligeiramente a frente do maléolo lateral na visão em perfil e aí a partir desse alinhamento que é orientado lá embaixo é que a gente vai olhar pra ver se o paciente está dentro da postura ideal mas eu acredito que não vai fazer diferença alguma se você iniciar de baixo pra cima ou de cima pra baixo o importante é você ter lá o seu checklist o seu protocolo e não deixar nenhum segmento sem avaliar sim a Dinália pergunta uma dúvida qual o tipo de cama indicado para a pessoa ter uma boa qualidade postural pois passamos grande parte das nossas vidas dormindo gostaria de passar mais tempo dormindo olha isso daí é uma coisa que se discute até hoje é muito ponto de debate mesmo assim você tocou num ponto delicado você já vai encontrar uma certa época onde as publicações falavam muito dos colchões ortopédicos e tudo mais e hoje em dia já o pessoal vai quebrando isso já não é assim tão taxativo hoje em dia você encontra até pesquisa você tem uma ideia que fala do benefício do uso de rede de dormir em rede pra determinadas posturas então já não tem mais isso acredito eu que não tenha ainda algo definitivo eu acredito que vai muito de indivíduo pra indivíduo como você se sente à vontade e não é só o colchão outra coisa também que as pessoas deixam muito negligenciam muito parece que é menos importante é o travesseiro é outro ponto que também tem que ser muito levado em consideração porque ele que vai orientar o posicionamento da sua cabeça e da sua região cervical e é a partir daí do posicionamento da cabeça e da região cervical que você vai se orientar pra organizar o restante do corpo numa postura deitada sentada ou de pé verdade a Nanúbia pergunta professor Rodrigo boa noite quais os músculos devem ser fortalecidos para a postura poderia dar exemplos de exercício os músculos que normalmente se trabalha são os ditos posturais os músculos antigravitacionais cadeia posterior agora também se orienta muito exercício para músculos respiratórios por conta das das associações entre as cadeias cinéticas do nosso corpo então também a orientação dos músculos respiratórios se trabalha muito com com exercício cadeia segmentar exercício de cadeia segmentar e tudo mais exemplo de exercícios poxa aí existem vários agora a Nanúbia mais importante a Nanúbia do que qual é o tipo de exercício é você saber qual músculo trabalhar isso foi um ponto importante na sua pergunta agora o tipo de trabalho que tem que ser feito que tem esses músculos eles são músculos antigravitacionais eles são músculos posturais então eles trabalham muito muito bem com exercício de resistência então tem que ser aquele trabalho que tem que ser longo contração longa carga de baixa intensidade mas longa duração isso que é o importante isso que é importante para treinar esses músculos posturais certo a Camila pergunta professor Rodrigo quais seriam as alterações posturais encontradas em indivíduos obesos é interessante essa pergunta né nós vamos encontrar desde as alterações da curvatura da coluna vertebral né então de maneira geral a hiperlordose lombar ela é mais presente né por conta do que da fraqueza da musculatura abdominal que a gente observa e aquela distensão abdominal então isso favorece uma hiperlordose lombar espera aí isso favorece a hiperlordose lombar agora o que o que eu diria que se destaca em relação aos obesos né pessoas que tem sobrepeso e obesidade são as alterações nos membros inferiores sobretudo joelho e tornozelo né os valgos varo varismo valgismo né tanto de joelho quanto de tornozelo acho que isso é o que se destaca mais nos pacientes com sobrepeso e obesidade a Giovana Barros pergunta boa noite professor existe um horário melhor para fazer avaliação postural pela manhã tarde ou noite Giovana eu creio que não nunca vi ninguém orientando nesse sentido talvez a sua pergunta será que tem relação com aquela questão da altura né que a gente sabe que altura tem quando a gente vai fazer a ferir a altura do indivíduo tem diferença dependendo do do horário né que você que você realiza mas para avaliação postural nunca vi alguém orientar nesse sentido o importante Giovana é o paciente ele está descansado tá então se o seu paciente ele chegou ele veio caminhando ele está desgastado ofereça para ele um tempo um intervalo para ele repousar para ele poder quando ele tiver a sua frente seja para sua avaliação pelo método clássico ou registro fotográfico né mas principalmente se for pelo método clássico ele está muito descansado ele vai passar vários minutos ali naquela posição se ele já chegar desgastado ele já chega todo soltando o ombro então mais importante do que o horário do dia é o estado de ânimo disposição do paciente ele tem que estar bem descansado certo a Laura pergunta boa noite professor Rodrigo até que ponto uma alteração postural pode ser revertida sem a intervenção cirúrgica olha existem parâmetros normalmente os ortopedistas é que é que dominam melhor esses parâmetros aí e eles variam Laura de segmento para segmento então por exemplo uma escoliose ela tem um determinado parâmetro de x ângulo lá x grau eu realmente não sei dizer de cabeça esses valores né então para uma escoliose é um parâmetro para uma hiperlordose é outro parâmetro né para um geno valgo é outro parâmetro e esse parâmetro Laura embora existam valores eu não sei dizer agora de cabeça realmente não sei dizer peço desculpa tá mas é não é difícil de encontrar isso na literatura mas não é somente o parâmetro objetivo do valor o quadro clínico do paciente também é que vai dizer muito então principalmente o aspecto de desconforto e dor do paciente é isso que é muito levado em consideração não apenas o desvio quantos graus ele tem de desvio tudo mais mas o parâmetro clínico principalmente a questão do desconforto e dor do paciente isso é mandatório para a indicação da cirurgia mais importante do que os outros parâmetros Golciete pergunta professor quais equipamentos você considera como os melhores para fazer análise postural hoje em dia acho que já tanta pesquisa que a gente já produziu fotogrametria então o recurso é simples você ter uma parede reta de monocromática normalmente eu uso fundo escuro como vocês viram nas imagens que isso dá um contraste muito bom com os pontos de referência também normalmente surge como pergunta e estaria incluído na pergunta da colega qual é a melhor câmera qual é a melhor resolução de câmera hoje em dia é muito difícil você ter num celular uma câmera que não tenha uma resolução tão boa quanto seja suficiente para uma avaliação postural entendeu então mesmo em pesquisa se utiliza se utiliza câmera de celular hoje em dia os celulares vêm com câmeras muito que tem uma uma qualidade de imagem muito boa então utilizaria uma câmera de boa qualidade né e o ambiente o ambiente é que você tem que estruturar para quem faz avaliação por fotogrametria tem que ter lá um cantinho na sala no ambulatório na clínica né que seja para posicionar o paciente né para que tenha uma boa iluminação e aí você realizar a avaliação postural para o momento do registro da avaliação é isso né um fio de prumo uma parede um fundo preto e a câmera de celular eu gosto de trabalhar com tripé outra coisa viu não segure não segure bote numa mesa a câmera num tripé não fique segurando porque é isso que faz dar aquele giro lá da imagem agora o programa talvez em relação a recurso instrumento né o programa faz diferença então eu gosto muito do sapo por ele ser um protocolo bem didático e outro ele é um programa que é específico para avaliação postural você tem muito programa que a gente utiliza em fotogrametria Corel Draw AutoCAD que não são específicos eles são cheios de outras ferramentas deixam o teu computador pesado né porque eles são programas pesados e tu usa uma ou duas ferramentas dele agora não programas como imagem jota e como sapo eles são específicos para esse tipo de análise para fotogrametria então procure um programa que seja o mais específico possível para avaliação que você quer realizar certo a Esther pergunta professor é comum atletas terem problemas posturais ou essas alterações são mais comuns em pessoas não atletas por quê? sim os atletas também tem alterações posturais decorrente da sua prática né agora assim quanto quanto mais assim mais de alto nível é esse atleta eu acho que menor esse risco menor esse risco por quê? porque se trabalha muito em atleta desse nível aí o equilíbrio muscular o equilíbrio muscular porque as alterações posturais elas vêm do desequilíbrio muscular então um atleta amador um atleta no nível né menor aí que não seja que não tenha um suporte um staff né de fisiologia de fisioterapia aquele que praticamente treina sozinho e tudo mais talvez por conta dos erros de treino né ele favoreça o desequilíbrio muscular então um atleta como a gente acompanhou na Olimpíada aí o arremesso de peso poxa quanto que ele não usa esse membro superior dele aqui quanto que ele não inclina essa cabeça aqui então tudo isso vai favorecendo um desequilíbrio muscular agora se ele é um atleta de ponto provavelmente esse atleta de Olimpíada ele trabalha do outro lado também todo esse gesto ele trabalha também do outro lado para manter um equilíbrio muscular eu diria que pessoas comuns tendem a ter mais alterações posturais do que atletas principalmente o atleta no nível mais elevado mas também ocorre também ocorre entre atletas né agora o questionamento da Vitória professor a escápula alada pode ser diagnosticada apenas através dessas avaliações posturais isso vai interferir de forma muito negativa na vida do paciente e essas queixas podem ser resolvidas apenas com tratamentos fisioterapêuticos certo vamos lá por partes tem como colocar a primeira parte da pesquisa da pergunta pode ser diagnosticada apenas através dessas avaliações posturais olha Vitória é é muito fácil você avaliar uma escápula alada normalmente quando você numa inspeção comum normalmente a gente já consegue identificar então não precisa ser necessariamente uma avaliação postural uma inspeção comum você já consegue né agora eu quero quantificar isso quantos centímetros ela está inclinada ela é projetada aí você vai ter que buscar um recurso de fotogrametria computadorizada é para quantificar isso tá o quanto que isso prejudica né acho que o indivíduo acho que é a segunda parte da pergunta né Poliana é qual de que forma negativa isso vai interferir na vida do paciente eu acho que ela está perguntando o quanto que uma escápula alada interfere né na vida do paciente olha essa é uma pergunta interessante eu vou aproveitar porque tem muito indivíduo que tem alteração postural e não tem manifestação clínica e não tem dor e não tem desconforto tem muita gente aí que está bem ajustado bem adaptado a sua alteração postural então a escápula alada por exemplo tem muita gente aí que você avalia tem escápula alada aí mas não tem queixa específica relacionada aquilo não quer dizer que no futuro não venha ter possa vir a acontecer mas o quanto isso então interfere na vida dele é bastante relativo varia muito de indivíduo para indivíduo e eu creio que não não é só na fisioterapia que isso vai ser tratado não até mesmo em atividade física isso pode ser ajustado não se esqueçam que tempo aí eu por exemplo eu era pequeno quando o médico diagnosticava escoliose eles indicavam natação natação e muita gente provavelmente aí se beneficiou dessa prática e teve algum algum benefício assim alguma correção da sua postura se não totalmente mas em um certo grau até porque mesmo na fisioterapia não é garantido não que você que o indivíduo vai recuperar totalmente a postura não então eu acredito que não é só com tratamento fisioterapêutico não também atividade física ajuda bastante eu acho que finalizou os questionamentos e é demais só o pessoal elogiando bastante a excelente palestra ah eu que agradeço ô Luiz um abraço tudo beleza na próxima me convida pra ir aí fazer o a avaliação postural com certeza a gente vai fazer aí eu chego aí pra fazer palpações quem sabe a gente implanta aqui de novo fazer os trabalhos com a avaliação postural parabéns foi ótimo como sempre além do conteúdo a vivência do conteúdo que eu acho que é o mais importante de trazer de uma forma fácil o conteúdo a abordagem que você consegue bem Rodrigo muito obrigado excelente exposição se você precisar de novo é só chamar com certeza e aí contamos com a sua colaboração tá jóia gente muito muito obrigado Luiz muito obrigado a todos a gente que estão me assistindo professor Eduardo muito obrigado um forte abraço abraço professor Rodrigo muito obrigado pelo seu tempo pela sua excelente palestra você explica um assunto que é muito complexo de forma tão tranquila que parece que eu já sei mexer no equipamento só que mas eu imagino o tanto de conhecimento que você tem o tanto de prática profissional prática clínica pra falar com tanta naturalidade de um assunto que é bem complexo parece que é só colocar os pontinhos ali e a gente resolve o problema e pra interpretar isso aí né professor espero que não fique assim desse jeito entendido que eu tentei simplificar pela questão do tempo né mas é muito é muito um assunto muito complexo só o processo avaliativo foi o que deu pra mostrar mas a interpretação disso é algo que a gente precisa de mais tempo pra estar conversando foi tudo muito lindo muito bacana 45 minutos uma hora é tempo muito é muito superficial né pra gente conseguir abordar uma temática tão complexa nós tivemos aqui palestras fantásticas como a do professor que foram profissionais conseguindo enxugar um assunto que é volumétrico assim quilométrico de conhecimento em 45 minutos uma hora e a gente sabe que tem que ser mágico pra conseguir fazer isso ou a pessoa tem que ter um conhecimento muito aprofundado do assunto pra ter tranquilidade em saber selecionar os pontos principais e deixar esse assunto bem facilitado pras pessoas que não tem o conhecimento que o professor tem então muito obrigado e parabéns muitos elogios aqui a gente teve frente a sua palestra obrigado por abrilhantar o nosso evento então até mais professor professor Luiz gostaria de falar alguma coisa? não acho que tranquilo obrigado novamente um abração Rodrigo até a próxima e pode ficar com a palavra pessoal boa noite espero que vocês tenham gostado aproveitado o máximo essas duas palestras que nós conseguimos apresentar pra vocês a palestra do professor Rodrigo ela se delongou um pouquinho porque nós tivemos problemas técnicos uma das palestrantes a Riquelma ela ia ser a última palestrante nossa infelizmente ela não conseguiu acessar o sistema teve problemas técnicos e nos avisou e aí nós conseguimos extrair um pouco do conhecimento mais ainda o conhecimento do professor Rodrigo ele ganhou esse tempo conosco pra passar o programa que não teria condições num tempo normal então nós nós ficamos muito gratos infelizmente ficamos tristes por não ter a palestra da Riquelma mas ficamos felizes porque esse tempo foi aproveitado de forma muito satisfatória e com excelência e vocês puderam aprender a utilizar um programa que muitas vezes eu principalmente nunca tive acesso e é um programa gratuito que a gente pode trabalhar com alterações posturais aprender a investigar situações que às vezes passa despercebido na nossa vida às vezes a gente tem um paciente ou um aluno e a gente precisa avaliar como está a postura desse aluno porque ele tem dor nas costas ou a gente percebe visualmente superficialmente um desvio postural mas a gente não consegue identificar e a utilização desses programas com o auxílio de um celular que hoje em dia grande parte das pessoas tem acesso a um celular com câmera a gente pode estar solucionando e encaminhando o nosso paciente o nosso aluno para medidas mais específicas para ele conseguir tratar a sua saúde então hoje a gente fica por aqui amanhã nós teremos mais é o último dia do nosso evento passa muito rápido já é o terceiro dia e nós esperamos contar com a presença de todos vai ter a cerimônia de encerramento nós vamos apresentar as informações do evento os dados e tudo o que pôde as pessoas que contribuíram também para a realização do mesmo então contamos com a presença de todos amanhã no caso nós teremos mesas redondas dos dois grupos de estudo e vai ser bem interessante porque eles vão abordar temáticas específicas as quais os grupos dialogam e estudam então vai ser muito interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que cada um dos grupos de amanhã das mesas redondas realiza boa noite a todos espero encontrar bem para vocês bem amanhã para a gente retomar o nosso evento e aí vamos lá